por causa do horário que tem previsão regimental. Declaro aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência da Assistência Social da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação e as condições de trabalho das trabalhadoras e dos trabalhadores da Minas Gerais de Administração e Serviços, MGS, lotados nas escolas municipais de Belo Horizonte, bem como a natureza dos contratos firmados entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a MGS. Os trabalhos estão suspensos. compreendem a realização de audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a situação e as condições de trabalho das trabalhadoras e dos trabalhadores de Minas Gerais, Administração e Serviços, MGS, lotado nas escolas municipais de Belo Horizonte, bem como a natureza dos contratos firmados entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a MGS. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Isa Lourenço, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Cadê a Isa? É porque eu chamo ela, isso. Tiago Douglas Ribeiro, diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores e Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Sim, de rede. Obrigado, Tiago. Elter Versosa Morato, diretor jurídico da MGS, representando. Marcelo Bagalhães Rosa, ex-zônia diretor-presidente da MGS. Obrigado, Elter. Bom dia. Rômulo César Teixeira, diretor da Unidade de Negócio Educação, Minas Gerais, da MGS, representando. Marcelo Magalhães Robson, presidente da MGS. Bom dia. Maria Antônia Santos Almeida, agente administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas Gerais. É. Gustavo Henrique Lopes Machado, pesquisador e coordenador do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Ilaesi. Carlos Calazan, superintendente regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais. Ivone Corgozinho Balbiker, auditora fiscal do trabalho e presidente da Delegacia Regional do Sinait de Minas Gerais. Obrigado. De forma remota, se encontra o deputado federal Rogério Correia. Já entrou, gente? Não, não. Estou registrando a presença também, a representação do gabinete da vereadora professora Nara. Obrigado pela presença. Mais tarde, depois que a gente começar a ouvir aqui o pessoal, nós vamos também passar uma listinha, que o público presente, quem quiser fazer uso da palavra, é só escrever, que depois a gente abre para as demais pessoas. Eu vou... É, mas ele não entrou ainda, não. Não. Hein? Não, só queria tecer alguns comentários, porque... Estou vendo aqui a presença também do deputado Luizinho, deputado estadual Luizinho, fazemos parte aqui da mesa, deputado. Nós somos procurados aqui pelo CIDREDE, dos trabalhadores, do Sindicato dos Trabalhadores, sobre a situação que nós estamos vivendo, entre os trabalhadores, entre o sindicato e a direção. E a direção da MGS, quando eu digo a direção, as pessoas que devem negociar diretamente com o sindicato. Eu sou sindicalista, faço parte ainda, na suplência, da direção dos sindicatos professores de Juiz de Fora, Tiago. E sei há muitos anos, fiz parte da Central Única dos Trabalhadores, regional Zona da Mata, de Minas Gerais também, e sei exatamente como que é o problema quando você tem uma série de denúncias, que a categoria leva para o sindicato, e o sindicato tenta fazer uma negociação, fazer uma conversa, e não há reciprocidade junto à direção, junto àquelas pessoas que são responsáveis por isso. Então, são relatos, 6 mil trabalhadores contratados desde 2018, jornada insalubre, falta de equipamentos básicos, exposição a risco, salários abaixo, bem abaixo da carga horária de 44 horas semanais, descontos irregulares, ou seja, uma série de problemas que são levados ao sindicato, que o sindicato tem que dar conta, e para dar conta ele tem que ter uma conversa aberta com a MGS. Por isso que nós estamos trazendo aqui, na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, da qual sou presidente, essa discussão nós resolvemos fazer, então, essa audiência pública, para a gente poder colocar essa discussão em público, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nas audiências públicas. É uma caixa de ressonância, quer dizer, o que é falado aqui, vai ter repercussão. E a nossa intenção aqui é que o problema seja resolvido. Então, nós trouxemos aqui o Ministério do Trabalho e Emprego, trouxemos a direção da MGS, trouxemos aqui, convidamos o sindicato dos trabalhadores, que representam esses trabalhadores, e também o público que está nos acompanhando aqui no plenário, e aqui eles estão acompanhando também pela TV Assembleia e pelas nossas redes sociais, para poder entender esse quadro. Nós vamos passar a palavra daqui a pouco para o representante do sindicato, dos trabalhadores, o Tiago e das trabalhadoras, para poder expor, por um período, gente, nós estamos colocando aqui um período, porque nós temos bastante gente aqui, de até 10 minutos para as pessoas poderem falar. os representantes da MGS, se tiverem muitos questionamentos, a gente pode aumentar um pouquinho o tempo aí para eles, para eles poderem ter a possibilidade de estar respondendo tudo, e poder responder e a gente tentar chegar aqui no acordo. Durante as falas, provavelmente serão produzidos requerimentos, pedidos de informação que nós vamos aprovar na Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social, assim que a gente tiver coro. Se tiver coro hoje mesmo, nós vamos aprovar esses requerimentos, esses pedidos de informação. Só para o pessoal poder entender aqui a dinâmica. Então, nós vamos começar com o Tiago. Aliás, cadê o professor Luizinho? O professor Luizinho, a Elisa chegaram ali no seu dia. Pergunto ao professor Luizinho, não, deputado Luizinho, eu estou confundindo com o outro, ele me chamava Luizinho. Você quer fazer suas considerações iniciais? Eu vou aguardar. Mais tarde. Vereadora Elisa, quer fazer agora? Não, depois. Depois, está bom. Então, nós vamos começar com o Tiago, que é representante aqui do CIN de Rede. Tiago, faz favor. Boa tarde a todos e a todos. Meu nome é Tiago Ribeiro, sou representante da diretoria colegiada do CIN de Rede. Pessoal, nós já fizemos três audiências públicas na Câmara Municipal para tratar das condições de trabalho que os trabalhadores que exercem terceirizados da Rede Municipal de Belo Horizonte sofrem dentro das escolas, e também dos assédios que vêm ocorrendo muito repentinamente, e que não é tomado qualquer que seja providência por parte da empresa. Nós fazemos denúncias, e a empresa sempre diz que fez apuração e que não encontrou nenhuma falha por parte dos supervisores. Inclusive, gente, a gente começa falando com relação da carga horária e do salário que é pago pela empresa. Dentre as prefeituras que compõem a região metropolitana de Belo Horizonte, a MGS é a que paga o menor salário dentre todas elas. A Prefeitura de Santa Luzia, que é aqui próxima, e que tem um recurso muito menor do que a Prefeitura de Belo Horizonte, eles trabalham hoje uma carga horária de 30 horas e recebem um salário de R$ 2.700. Enquanto nós, apoio do Canto, trabalhamos uma jornada de 44 horas, sem qualquer ergonomia por parte da MGS. Todo mundo que está aí, ainda mais quando se trata de e-mail, senta em qual cadeira? Na cadeirinha do aluno, porque a MGS não fornece qualquer tipo de cadeira se quer para o trabalhador sentar. Então, o trabalhador trabalha em condições de trabalho péssimas. E essas discussões são feitas e nenhum tipo de providência é tomado. com relações aos descontos que ocorrem indevido. Acho que todos que estão aqui já sofreram algum tipo de desconto indevido por parte da MGS. E a gente encaminha para eles e eles sabem que está tudo certo, que não há nenhum tipo de irregularidade quanto a isso. Um outro problema, e que a gente tem várias carinhas que sofreram isso aqui, é com relação à transferência de representante. O representante que está ali para poder defender a categoria, ser uma comunicação entre o sindicato e o restante da categoria, por defender pautas que são contrárias à MGS, a MGS simplesmente pega esse trabalhador e transfere. E aí, depois, a MGS vem com um papinho dizendo que essa transferência foi a pedido da direção, que é a direção que pediu. Mas aí a gente conhece a direção, que ela também é representada por nós. E quando nós questionamos a direção, muitas vezes a direção sequer sabe que esses trabalhadores foram transferidos. E aí, gente, uma questão que a gente sempre fala é dos assédios que os supervisores praticam. E nunca é tomada nenhuma providência. Inclusive, quem estava aqui e que participou da última assembleia, que a gente fez um ato na porta da MGS, presenciou o supervisor, que é o chefe dos supervisores, que é o Paulo, quase agredindo um trabalhador na frente de todos os trabalhadores. E isso, para a gente, foi um absurdo, que ele fazia um ato desse. Uma pessoa que tem um cargo de chefia quase agrediu um trabalhador. Lembrando que esse trabalhador era um trabalhador que estava... Ele foi demitido por justa causa pela MGS. O trabalhador estava passando na hora, nem estava na nossa manifestação. Foi questionar o supervisor e o supervisor quase o agrediu. A gente tentando fazer... separar eles para não vir de fato. O supervisor ainda brigou com o pessoal, foi para cima e tal. A gente comunicou para a MGS e a resposta da MGS é qual? A gente não identificou nenhuma falta do supervisor. Então, está tudo bem. É sempre assim. E aí, a gente tem os outros supervisores que a gente está cansado de conhecer e que a gente não tem problema de falar nome. Que é, por exemplo, são os mesmos que a gente sempre reclama. que é a Leiliara, que é a Meire, que é o Alisson, que é o Anderson, que é Beatriz, que é Yasmin, que fazem assédio, velado dentro da escola com os trabalhadores. E quando a gente chega na mesa de negociação, e toda mesa de negociação com a MGS a gente coloca isso, a MGS fala assim, a gente dá orientações, faz treinamento, faz isso, faz aquilo. Mas o treinamento que eles dão não funciona, porque eles continuam no mesmo dia ou no dia seguinte praticando as mesmas coisas e fazendo assédio velado com os trabalhadores. Uma outra questão, gente, e aí, um detalhe, a empresa contratou uma... Ela terceirizou a terceirização e contratou uma outra empresa para poder dar um treinamento. E aí, nesse treinamento, o que aconteceu? Assédio no treinamento. A empresa contrata uma outra empresa que assediu o trabalhador. E aí, a gente não tem problema de dizer nome? A Priscila Valadão chega lá e fala com o petrabalhador que é o seguinte, olha aqui, eu sou da família Valadão e se vocês fizeram qualquer reclamação contra mim, vocês vão ser demitidos porque eu tenho poder. E aí, a gente reclama com a MGS? O que a MGS fala com a gente? Vocês desculpem, a gente vai tomar providência, mas qual foi a providência tomada? Nenhuma. Nenhuma. E aí, detalhe, o trabalhador vem sofrendo hoje tendo advertência porque não participou da formação, e aí, a formação é no sábado, que eles fazem uma troca, não perguntam se o trabalhador tem outra atividade, outra coisa, e a punição do trabalhador é advertência. Tudo é advertência. Se você respirar, é advertência aqui nessa empresa. Eu sou exemplo disso, né, gente? Eles me deram justa causa sendo dirigente sindical, me deram justa causa alegando que eu agredi, numa denúncia totalmente descabida, falando que eu agredi um aluno e me deu justa causa. E aí, eles falam que a explicação deles para me dar justa causa é que o meu nome não estava dentro dos sete nomes da ordem alfabética, sendo que todos os outros trabalhadores são professores e já têm estabilidade, o que não necessitaria. Outra coisa, gente, e aí, eu faço a denúncia aqui, você quanto sindicalista, meu caro, que a gente fala o seguinte, a gente fez uma paralisação, com uma assembleia, lá no dia sete de dezembro, quem lembra disso? Vocês lembram disso, né, gente? Todo mundo lembra. A gente fez uma paralisação lá no dia sete de dezembro, e aí, o que aconteceu com todo mundo? A MGS, numa conduta totalmente antissindical, deu advertência em todos os trabalhadores que fizeram a paralisação. Todos os trabalhadores. E a gente tem que ficar fazendo negociata com eles para eles poderem retirar a advertência, que é um direito de todos os trabalhadores, regido pela Constituição Federal, que é o direito à greve. Outro detalhe, gente, é que o seguinte, a MGS hoje faz uma prática de que é o quê? Nada consegue resolver na empresa mais. Tudo é para o celular. Você tem que resolver tudo no celular, ficar lá o dia inteiro, esperando para poder resolver no celular, aí chega o supervisor lá e dá advertência no trabalhador, porque o trabalhador está com o celular. inclusive o ponto é batido no celular. E aí, tem trabalhador que, infelizmente, recebe um salário mexuruca, principalmente o pessoal que é servente de limpeza, recebe aquele salário que não consegue nem comprar um celular, e aí o cara é obrigado a arrumar um celular para poder bater ponto, porque a empresa não fornece para ele um meio dele bater o ponto dele. Outro detalhe, gente, e aí a gente vê como gravidade, é uma denúncia mesmo que eu quero fazer, é que é o seguinte, o trabalhador, o nível de adoecimento que a gente está tendo na categoria é muito grande, muito grande. Um tanto pelo assédio que os supervisores fazem, outro tanto pelo trabalho insalubre que é dentro da sala de aula, 44 horas dentro da sala de aula, com cinco, seis crianças. e aí ainda a gente tem um problema maior, porque a supervisão vai lá e passa nas escolas e fala que a gente é auxiliar da sala e que não é auxiliar do aluno que tem deficiência. E aí, o que acontece? O trabalhador vai no médico, pega atestado, um atestado que é por saúde mental, e aí quando chega lá no médico da MGS, o médico não aceita o atestado e ele fala, não, você está apto a trabalhar, você está apto, você pode voltar a trabalhar porque você está tudo bem com você. E aí, a gente tem caso de tentativa de suicídio por causa disso, o cara foi lá, na médica, a médica chegou lá e falou que ele estava apto e, infelizmente, o trabalhador não está apto de fato. E aí, uma outra denúncia que é muito grave, e aí eu quero aproveitar o Calazans, que está aqui como representante do Ministério do Trabalho e a Maria Antônia aqui também, porque é o seguinte, trabalhador hoje, infelizmente, o Bolsonaro deixou uma herança para a gente trágica, que é uma MP que ele fez que diz que quem aposenta não pode continuar trabalhando na empresa pública. Beleza, tudo bem, não pode. Mas, se não pode, quem tem que mandar o trabalhador embora é a empresa. E sabe o que a MGS faz, gente? É uma denúncia que eu quero que toda a população de Belo Horizonte saiba, ela obriga o trabalhador a pedir conta. E, assim, antigamente, ela chegava lá e fazia um documentozinho, a orientação nossa era que o trabalhador não assinasse esse documento, e hoje ela muda o documento e o trabalhador não precisa sequer assinar esse documento. Aí, quando você vai ler o documento, está lá escrito assim, ah, o trabalhador pediu conta. E aí, o trabalhador, a empresa que tinha que mandar ele embora, o trabalhador sai como ele tivesse pedido conta, e o que é errado, o trabalhador não pediu conta, e ele tem que abrir a mão de um direito fundamental dele, que é os 40%. Isso é um absurdo, um absurdo. Outra coisa, gente, é que o seguinte, vou concluir, é porque são tanta coisa, desculpa, é diálogo com a empresa. Tem uns dois, três meses que a gente está tentando reunião, e aí eles mandam para a gente qual que é a pauta. A gente informa a pauta, não marca a reunião. Outra coisa, gente, que também é muito grave, isso aqui a gente não pode deixar de falar. A MGS, está com uma prática de colocar o trabalhador para poder fazer troca de sonda e de traqueostomia das crianças sem dar o treinamento para o trabalhador, que é um treinamento, eles dão um treinamento que, perdão da palavra, é porco, chega lá uma pessoa que é do centro de saúde, dá um treinamento de quatro horas para o trabalhador, e o trabalhador está apto a colocar a vida da criança em risco. Isso é uma denúncia também para todas as mães de alunos com deficiência que está ocorrendo na rede municipal de Belo Horizonte. Isso com a Secretaria de Educação dando aval para eles. E aí, gente, a gente indo para o encerramento da minha fala, eu quero dizer que também acontece uma coisa aqui, que o Apoio Educando, ele é simplesmente o severino das escolas. Por quê? A função do Apoio Educando é acompanhar o aluno com inclusão. Mas aí eles colocam uma pegadinha no contrato, junto com a SMED, que vocês têm atividades correlatas. E a atividade correlata que está lá é a gente carregar armário, é poder arrumar mocharifado, é dar limpeza, mocharifado, dentre outras coisas. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Tiago. Bastante problema aí, para a gente poder discutir. Eu queria registrar aqui, nós já estamos com a presença de forma remota do deputado federal Rogério Correia. Rogério, daqui a pouco eu te passo a palavra, nós vamos ouvir primeiro o Carlos Calazans, nosso superintendente do Ministério do Trabalho, que ele vai colocar uma questão, inclusive, que você pode ajudar. a discussão. E eu queria chamar para a mesa também, que é a nossa convidada aqui também, que chegou agora, Jéssica Cristina Marques de Stouza, trabalhadora terceirizada da MGS. E passo a palavra imediatamente ao superintendente Carlos Calazans, em seguida o deputado federal Rogério Correia. sempre lembrando, gente, por até 10 minutos, está marcando naquele reloginho lá, se precisar de um pouquinho mais de tempo, a gente obviamente garante o tempo como nós fizemos aqui agora com o Thiago. Calazans, por favor. senhor presidente dessa comissão ilustre, deputado Betão, bom dia, bom dia a todos, cumprimento o senhor, ao mesmo, transfiro meu comentário ao senhor, deputado Betão, presidente da comissão de trabalho, a todos os representantes da mesa, senhoras, senhores, cumprimentar especialmente o professor Luizinho, meu amigo, deputado querido, andante comigo pelo sul de Minas, minha companheira Ivone Gorgosinho e minha companheira Maria Antônia, a Maria Antônia vai estar também trabalhando com isso. Eu quero, deputado Betão e todos os colegas aqui, vou dividir minha fala em duas questões, a primeira eu vou abordar essa questão da MGS e a segunda eu vou, trago aqui uma palavra de todo o Ministério do Trabalho em Minas Gerais e quero que a minha palavra seja acolhida nessa comissão e que o senhor deputado Betão, presidente dessa comissão, tome as devidas providências diante da minha fala aqui, do meu depoimento, do meu relato que eu vou fazer aqui. Primeiro, MGS. Então, o companheiro Tiago, o Tiago, prazer estar aqui com você e parabéns pela sua luta, pelo seu trabalho em nome dos trabalhadores. Também conversei com a MGS, os representantes da MGS aqui, de forma muito educada, muito correta, eu procurei. Então, já tenho o pedido da Maria Antônia e eu já sei das denúncias os problemas que o Tiago levantou para nós, o Ministério do Trabalho. E, felizmente ou infelizmente, em função dos vários problemas que envolvem o serviço, que é serviço público, muitas vezes nós não atuamos, porque todo o nosso foco é do mundo do trabalho, mas nós temos limitações no que diz respeito ao serviço público, principalmente a ação da nossa auditoria fiscal. Mas, nos últimos tempos, eu tenho, em função de toda a repercussão da mídia, das questões que eu abordei no mundo do trabalho, deputado Betão e Luizinho, eu entrei em várias discussões em Betim, Belo Horizonte, recentemente eu tratei em Belo Horizonte todos os trabalhadores do SAMU, tenho trabalhado em Belo Horizonte também na questão da saúde. Em Betim, eu fiz dois grandes acordos que envolveu toda a terceirização que estava lá na cidade de Betim, inclusive em greve. Eu tive que entrar em contato com toda a administração do Vitório Medioli, fiz um acordo lá em Betim e pacifiquei um problema lá, eu e o sindicato também. Então, nós estamos atuando em várias frentes na área do trabalho, principalmente envolvendo terceirização e precarização. e tenho negociado e conversado com a prefeitura de Belo Horizonte e as demais prefeituras. Em função disso, tanto o sindicato como a minha companheira Maria Antônia, que cuida de um setor que os últimos governos acabou, eu recuperei o setor de todo o setor de orientação trabalhista e plantão fiscal que está sendo coordenado pela Maria Antônia, que não deixou de existir no Ministério do Trabalho. Hoje nós estamos dando assistência, deputado Betão, para todo o trabalhador que procura o Ministério do Trabalho para saber os problemas dele, para saber as questões de carteira, de salário, de problemas trabalhistas. Então, nós estamos organizando. Em função do que ocorreu aqui e da demanda da MGS, eu estou agendando para o mês agora, finalzinho de junho e começo de julho, vou acertar a agenda com a MGS e com os representantes dos trabalhadores, eu mesmo vou fazer uma reunião no Ministério de uma grande negociação, já comuniquei à MGS que concordou, então lá eu vou tipificar cada ponto, cada questão, exigir respostas, encaminhar respostas, vou convocar a Prefeitura de Belo Horizonte, convocar a Secretaria de Educação para tratar de todas as questões. O que eu digo, o que eu tenho dito em todos os lugares, cuidem dos trabalhadores. Cuidem dos trabalhadores. A questão da legislação trabalhista é clara. Então as pessoas podem cumprir a legislação, pagar o salário, ter condições na jornada de trabalho, ter condições de trabalho, isso basta? Não. Trata as pessoas bem. Por que que no ambiente de trabalho as pessoas são maltratadas? E por que as pessoas maltratadas sempre são as pessoas mais humildes? São as pessoas que estão na cadeia produtiva fazendo os serviços mais simples. Essas pessoas mais humildes fazendo os serviços mais simples são as mais afetadas. São as que recebem os tingos, os cartigos, as ignorâncias, o destempero, a empáfia. Mas por que? Por que que essas pessoas não podem ser tratadas de forma decente, educada, gentil? Por que que um sujeito que se diz chefe, ele usa a autoridade dele, o autoritarismo dele para ofender as pessoas, para praticar assédio moral? É inaceitável. Cuidem dos trabalhadores, tratem as pessoas com respeito, com educação, por mais que o trabalho seja, por mais simples que seja, de uma faxineira, de uma pessoa humilde, por que que o chefe não pode chegar e dar um bom dia, perguntar como é que a pessoa está, tratar a pessoa bem. Muitas vezes, a humildade da pessoa que é chefe se traduz em ela ser respeitada e ter autoridade. Nem sempre a autoridade pode se transformar em autoritarismo, em desrespeito. Então, fica aqui a fala do superintendente do trabalho, para que a gente construa um ambiente mais sadio em todas as unidades onde a MGS atua. e eu vou convocar uma audiência para negociar no Ministério do Trabalho. Convidarei a equipe do deputado Betão e a Assembleia Legislativa, a Comissão do Trabalho, Betão, para acompanhar essa mediação que eu vou convocar a MGS, a Prefeitura, para estar no Ministério do Trabalho, onde nós vamos discutir cada item, cada ponto que for apresentado aqui na Comissão do Senhor. E convidar o senhor e sua equipe para estar conosco tratando de cada ponto que nós abordamos aqui na MGS. Está claro, pessoal? Todo mundo concorda? Então, umas almas de palma, por favor. O segundo assunto que eu quero abordar aqui, eu quero convidar a minha companheira Ivone Bogozinho para estar aqui do meu lado e convidar também o Luizinho, meu deputado, para estar aqui do meu lado para ouvir as minhas palavras aqui. Por favor, vocês dois aqui comigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Luizinho. Obrigado, deputado Ivone Gorgonzinho. A Ivone representa aqui do meu lado... Cadê, Ivone? Fica aqui do meu lado para você ficar escondida, não. Fica aqui, fica aqui. A Ivone do meu lado representa toda a minha auditoria fiscal em Minas Gerais e eu quero informar todo o Estado de Minas Gerais através aqui da Comissão de Trabalho que aconteceu um fato grave conosco e eu quero relatar isso. Todos acompanharam há 20 anos atrás que eu tive, eu como delegado do trabalho na época, a partir de uma ameaça que meus auditores enfrentaram na região do Noroeste Mineiro, na região de Unaí, logo depois da ameaça, um ano depois que um auditor do trabalho do Brasil, um servidor público do Brasil foi ameaçado à sua integridade, um ano depois ele foi assassinado junto com outros três colegas. O Estado de Minas Gerais, o Brasil, o mundo acompanhou a chacina de Unaí que levou quatro auditores, três auditores fiscais do trabalho e um motorista na época eu era o chefe do Ministério do Trabalho em Minas Gerais. Tem um ano e meio que eu voltei, depois de 20 anos, a comandar o Ministério do Trabalho em Minas Gerais. Qual é o meu papel? Organizar e lutar para que as condições de trabalho no Estado de Minas Gerais sejam melhor possíveis. Orientar e discutir com empregadores e com trabalhadores o mundo do trabalho e tentar melhorar o mundo do trabalho. Essa é uma missão. É uma missão que eu faço e tento fazer todos os dias com organização, com seriedade. Professor Luizinho, deputado Betão, presidente dessa comissão. Nesse momento, a nossa fiscalização do trabalho em Minas Gerais está sob ataque. Percorrendo o sul de Minas, há 15 dias atrás, inclusive com os dois deputados, eu estive em uma audiência pública na cidade de Varginha, convidado e comandado pelo deputado Betão e pela comissão de trabalho nessa casa. Eu fui em Varginha, participei da comissão de trabalho na cidade de Varginha e, logo depois, eu organizei minha agenda com o deputado Luizinho, que está aqui ao meu lado e a Ivone, que aqui comigo, representa todo esse trabalho dos auditores fiscais e eu fiz uma agenda para percorrer o sul de Minas. Qual é a minha intenção? Era ir nas cidades onde tinha os pequenos produtores rurais, principalmente do café, para orientá-los, explicar o que nós íamos fazer, o que era importante fazer. Então, logo em seguida, eu saí de Varginha, deixei o deputado Betão na audiência pública e fui para a cidade de Nova Resende. Encontrei em Nova Resende o professor Luizinho, o prefeito da cidade e mais de 300 produtores rurais. Vários pequenos produtores rurais. E eu fiz uma palestra quase durante quatro horas conversando com os produtores rurais de Nova Resende. O que eu queria? Que eles pudessem fazer o mínimo, tratar os trabalhadores com respeito, tratar os trabalhadores com atenção, fornecer água, fornecer equipamento de proteção, cuidar do trabalhador. E fiquei horas respondendo perguntas. Eu saí de lá da cidade com o professor Luizinho, que foi prefeito em Alfenas, uma pessoa que conhece toda a região, e fui para Muzambinho. Depois de Muzambinho, eu fui em Conceição de Aparecida e corri na região para falar sobre as questões do trabalho, para a colheita do café. Infelizmente, deputado Betão, e todos que estão me acompanhando, não só aqui nesta comissão de trabalho, mas todos que estão me acompanhando na televisão ou nas redes sociais. O que eu quis fazer? Apenas orientar os produtores das boas práticas e cuidar bem dos trabalhadores. Na cidade de Muzambinho, eu tomei conhecimento que a nossa fiscalização estava sobre risco de ameaça. e eu recebi a ameaça à integridade física da minha auditoria fiscal. E eu vi essa, e eu ouvi os vídeos. Foram vários vídeos que foram postados na região ameaçando a minha auditoria fiscal e a minha fiscalização. Prometendo que a minha auditoria fiscal seria espancada e os nossos carros seriam depedados, que eles não aceitavam na região a fiscalização. Ao tomar conhecimento dessa grave ameaça, de novo, depois de 20 anos, é a primeira ameaça que a nossa fiscalização sofre em tantos anos e quis o destino que acontecesse de novo comigo. Eu procurei imediatamente o chefe da Polícia Federal em Minas Gerais, que é o superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais, professor Luizinho. O doutor Richard, superintendente da Polícia Federal, me pediu sigilo para que eu não anunciasse as ameaças à minha auditoria fiscal e à integridade dos fiscais, que todos os delegados da região iriam apurar o caso. Passou 15 dias, a Polícia Federal identificou os autores da ameaça, apreendeu todos os equipamentos eletrônicos das pessoas e está em investigação e me alertou para a grave ameaça que nós estamos enfrentando. A Polícia Federal informa agora que eles identificaram os autores da ameaça e pede para que a gente tenha cuidado, atenção e, principalmente, para que a gente tenha tranquilidade, porque eles seguem apurando, investigando todas as consequências desse fato. Como a chacina de Unaí partiu de uma ameaça, todo o cuidado que nós temos que ter é pouco. Então, de novo, a nossa auditoria fiscal e o Ministério do Trabalho em Minas estão sob ataque. Por quê? Porque nós só queremos fazer com que os trabalhadores sejam respeitados e que melhorem as condições de vida dos trabalhadores. O professor Luizinho, esse grande deputado, é testemunha que eu fui em todos os lugares. A única coisa que eu pedi para os produtores rurais da região era que acolhessem bem os trabalhadores. Infelizmente, em Minas Gerais e no sul de Minas, não tem trabalhadores suficientes para acolher a safra do café, porque Minas Gerais produz 50% do café do Brasil. Milhares de trabalhadores entram na colheita do café nesse período que vai de abril a julho. Então, nesse momento, nós estamos com milhares de trabalhadores fora de Minas Gerais que vieram de outros estados da migração trabalhando em pequenas, médias e grandes proprietários da cafeicultura mineira em todo o sul de Minas. mas a minha fiscalização e nós, no Ministério do Trabalho, nós não arredaremos um minuto, um milímetro da nossa missão de atuar no Estado e não vai ser nenhuma ameaça que vai nos intimidar a lutar para melhorar as condições de trabalho. Agora, nesse momento, um deputado federal do PL, o Emidinho Madeira subiu na tribuna da Câmara Federal para acusar nossa administração e acusar da tribuna da Câmara Federal que a nossa fiscalização está intimidando, está indo nas fazendas e nós estamos com metralhadoras, nós estamos com agentes da polícia e que nós estamos intimidando os produtores rurais, que nós estamos com empáfia, que nós estamos com orgulho, que nós estamos amedrontando toda a região do sul de Minas. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Os relatórios da nossa auditoria fiscal dos últimos dias dão conta de que toda a fiscalização nossa, independente do lugar que chega, nós chegamos, não chegamos com empáfia, não chegamos com orgulho, não chegamos como se fosse a gente mandando no mundo, os nossos auditores chegam com a educação, muitas vezes com gentileza, dão um bom dia, tenta ver as condições de trabalho, tenta orientar os trabalhadores e quando tem coisa errada, nós autuamos, porque é o dever do Estado e, infelizmente, 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 duas coisas acontecem. A nossa auditoria fiscal, nesse momento, tem encontrado lugares bons, onde as pessoas estão sendo tratadas de forma correta dentro da lei, mas, infelizmente, em muitas propriedades que nós estamos indo, os produtores rurais, pequenos ou grandes, não estão seguindo o deputado Betão e o deputado Luizinho, toda a orientação que nós falamos. Infelizmente, deputado Betão, a nossa equipe tem encontrado no sul de Minas, lugares onde nem água potável o trabalhador tem para beber durante o dia. Não é possível que a gente encontre uma propriedade com 50 trabalhadores e eles passam o dia inteiro sem ter sequer uma água para beber. Trabalhadores que vieram no Nordeste e encontram em muitas fazendas, sequer um lugar para dormir, tem que dormir no chão. comida quando há é extremamente precária, as condições de higiene extremamente precárias, não existe banheiro, as pessoas têm que fazer suas necessidades no mato. É isso que nós estamos encontrando. Deputado Mindinho, o senhor e todos os deputados, independente de partido, tem no Ministério do Trabalho a Casa Aberta. Nós queremos dialogar com todos, mas, por favor, não, não diga o que o senhor falou na tribuna da Câmara, porque não é verdade. As denúncias que tem de trabalho escravo no sul de Minas são grandes e eu não posso deixar, como a minha companheira Ivone, que já testemunhou um milhão de vezes, eu não posso ir no local onde tem denúncia de trabalho escravo, onde tem jagunço vigiando os trabalhadores e não deixa os trabalhadores saírem da fazenda, ameaça os trabalhadores, eu não posso chegar nesses locais e ameaça com os meus auditores de peito aberto. Nesses locais eu não vou fazer isso. Aí eu preciso de toda a proteção da Polícia Federal. Nos locais onde nós apuramos essas denúncias graves, nos outros não. No trabalho de fiscalização cotidiana nós chegamos, fiscalizamos e quando encontramos irregularidades nós autuamos porque nós não vamos permitir que os trabalhadores sejam tratados da forma como estão sendo tratados em muitas propriedades. É claro que eu e o professor Luizinho, deputado, ao percorrer toda a região e eu quero falar isso para todos os produtores rurais. O que nós queremos? O que nós queremos? Uma coisa simples. Não é uma coisa simples querer que o trabalhador tenha o direito nas fazendas, durante o dia, debaixo de sol, debaixo de frio, ser hidratado, ter uma água para beber? Custa o trabalhador ter um banheiro? Chegar à noite depois de ficar o dia inteiro colhendo café, chegar à noite ter um local para tomar banho? É demais? Ter um colchãozinho para deitar e descansar seu corpo? O trabalhador humilde que veio da Bahia, que veio de Ceará, que veio do Maranhão para colher café nas fazendas de Minas Gerais? Eu vou permitir isso? Eu não vou permitir isso? Nossa auditoria não vai permitir isso? Porque é o mínimo tratar as pessoas com decência, com dignidade. Não pode um deputado federal da região subir na tribuna e nos atacar diante de todas as violações do direito do trabalho que nós estamos constatando nas fazendas de café do sul de Minas? E o professor Luizinho e eu estamos discutindo inclusive possibilidade de conseguir recurso para oferecer para os pequenininhos, para os pequenos, condições deles terem carrocinhas que tenham banheiro químico, que tenham água, que tenham uma forma de esquentar uma marmita, que tenham uma comida, porque as fazendas, por menor que seja, têm ali 10, 20 mil pés de café para o pessoal colher e as pessoas não têm um lugar sequer para fazer um xixi. Então, deputado Betão, fiquem essas duas colocações minhas para encerrar meu depoimento. Que nós estamos sob ameaça, estamos sob ataque, de novo, queremos a solidariedade e o apoio dessa casa, nós não podemos permitir que nossas vidas e o trabalho dos nossos fiscais continuem ameaçados, nós não admitimos isso, o Estado brasileiro não permite, imaginem se os deputados estivessem correndo na região e a mesma coisa acontecesse com os deputados dessa casa sendo ameaçados, imaginem se os juízes estivessem correndo na região e os juízes do trabalho ou os juízes federais estivessem ameaçados, o Estado ameaçado, porque não é o auditor fiscal ameaçado, é o Estado brasileiro ameaçado tentando cumprir o mínimo, para os trabalhadores ter o mínimo de decência e dignidade. Então, em nome da Ivone, do Sindicato dos Auditores Fiscais, em meu nome, em nome do Ministério do Trabalho, da Superintendência do Trabalho, deputado Betão, nessa comissão, acolha esse pedido meu de apoio, de solidariedade, de nos ajudar a combater todas essas infâmias, todas essas agressões, e, deputado Luizinho, o senhor e toda a sua equipe têm o apoio da gente para tentar melhorar o ambiente de trabalho, dialogar com os pequenos produtores é um papel nosso, encontrar formas dos pequenos produtores, os pequenininhos, a agricultura familiar que tem também ter condições de trabalhar, inclusive os nossos auditores falaram que os equipamentos de proteção individual dos trabalhadores estão sendo cobrados, estão sendo cobrados um contra-cheque deles e que as atezessadeiras, as máquinas que colhem o café, estão sendo descontadas do salário dos trabalhadores, a nossa auditoria fiscal constatou isso em fazendas, ou seja, já não basta o maltrato, também exige o trabalhador humildezinho que ele faça parte de pagar o próprio trabalho, não é possível, então, meus companheiros, desculpe eu ter usado e ter aproveitado essa audiência tão importante para vocês que trabalham em Belo Horizonte, estão na MGS, desculpe os diretores da MGS e essa casa de eu ter aproveitado e ter entrado aqui para fazer um depoimento mais caro para nós, importante para nós e pedir o apoio de todos vocês que nossa fiscalização continua, nossa luta continua, o Estado é grande e todo dia a gente está diante de problemas, mas a gente sempre espera o apoio, a solidariedade, a parceria dos entes federais, dos entes estaduais, como essa casa, para que a gente seguire lutando para melhorar o ambiente de trabalho e melhorar as condições de trabalho dos humildes e dos trabalhadores nesse Estado de Minas Gerais. Obrigado a todos, obrigado, Betão, e obrigado à comissão de trabalho dessa casa. Obrigado, Carlos Calazans. Obviamente, nós permitimos que ele tivesse um tempo maior aqui, porque as denúncias são gravíssimas. A mesma forma de exploração que os trabalhadores vivem, que está sendo denunciado aqui, mas na condição que foi citada pelo superintendente, é mais grave ainda, porque nós estamos falando de trabalho escravo. Nós nem estamos chamando mais de trabalho análogo à escravidão, nós estamos chamando de trabalho escravo mesmo. E nós temos feito dessa pauta uma das principais pautas da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Inclusive, já conseguimos aprovar um projeto aqui, que foi sancionado, para que seja divulgado a lista suja dos empresários que contratam a mão de obra escravo relatado da forma como Carlos Calazans relatou aqui agora. As condições não têm lugar para dormir, não têm banheiro, não têm água potável, comida de péssima qualidade, as pessoas ficam presas naquele ambiente, naquele método antigo ainda, da famosa abolição, deputado Luizinho, mas que o cara ficava devendo na venda que era do proprietário da fazenda e que não conseguia sair de lá. Então, nós já aprovamos aqui requerimentos direcionados à Polícia Federal em Minas Gerais, requerimento de comissão também, manifestação de apoio ao Ministério do Trabalho. Nós não podemos permitir que o Estado de Minas Gerais, que tem o maior número de pessoas resgatadas das condições de trabalho escravo no Brasil, no Brasil, não é só na cafeicultura, nós vamos encontrar na cana, nós vamos encontrar em empresas quarteirizadas da CEMIG, como já foram encontradas, nós vamos encontrar na construção civil essa condição de trabalho, em outros estados também nós temos ciência dessa situação, mas não é possível permitir que em um Estado, como em Minas Gerais, você tenha essa condição ainda. Então, nós vamos levar esse combate aqui também, viu, Carlos Calazans, superintendente, Carlos Calazans, dentro da Assembleia Legislativa. Nós sabemos que vamos ter embate, porque aqui existem os representantes dos latifundiários, toda vez que a gente toca nesse assunto tem alguém defendendo lá o outro lado, mas não é possível mais que em pleno século XXI a gente está convivendo com essa condição de trabalho e que foi muito aperfeiçoado essa condição de trabalho a partir do golpe de 2016, do golpista do Michel Temer que desmantela, isso é importante todo mundo saber, que desmantela a CLT brasileira. Ela desmantela e depois o Bolsonaro aprofunda, porque ele fechou inclusive o Ministério do Trabalho. Agora que nós estamos tendo, com a reabertura do Ministério do Trabalho, das superintendências se colocando, abrindo concurso público para os auditores fiscais, que nós estamos começando a respirar nesse processo. Então, Carlos Calazans, superintendente, todo o nosso apoio, e nós vamos continuar nessa luta juntos e fazendo nossa parceria para poder acabar com esse tipo de trabalho aqui no Estado de Minas Gerais e no Brasil. Eu queria passar para as considerações do deputado federal Rogério Correia, que também está cheio de agenda lá em Brasília, na defesa dos trabalhadores e de várias pautas hipócritas que aparecem lá em Brasília. Rogério Correia, por favor. Bom dia, deputado Betão, parabenizá-lo pela audiência pública, cumprimentar também o Luizinho, nosso deputado querido Alfenas, no sul de Minas, Alfenas, que eu sou cidadão honorário, não é, Luizinho? Então, mando um abraço para a companheirada lá, nossa querida Alfenas. E também cumprimentar o Tiago, em nome dele, todos os trabalhadores e trabalhadoras aí presentes, e o Carlos Calazans, nosso superintendente da Delegacia Regional do Trabalho. Betão, eu vou ser bem rápido aqui nas palavras, porque estou também com reunião da Comissão de Educação e a Comissão de Trabalho. Aqui na Câmara é difícil que as reuniões costumam acontecer no mesmo horário, e eu participo das duas, que são também pauta aí dessa reunião que você chamou de sua audiência, à Comissão de Educação e Trabalho. Então, eu já queria solicitar ao Carlos Calazans, se o Betão permitir, que eu possa também participar dessa reunião em que ele ficou de fazer dentro da Delegacia Regional do Trabalho, porque eu já faço acompanhamento pela Comissão do Trabalho e pela Comissão de Educação, deste ponto relativo aos trabalhadores da MGS. Quero parabenizar o Betão, porque sei que o problema é um problema que tem que ser resolvido e é um problema que já se tornou corriqueiro. A empresa que faz o contrato, ela se acha e acha que não tem nada a ver de fazer a fiscalização com a contratante. Isso é comum. Então, uma empresa contrata a terceirizada e acha que a terceirizada pode fazer tudo como se ela que contratou, nada tivesse a ver com o assunto. Então, é mais ou menos isso que acontece. Agora, eu escutei o Tiago falando com a Prefeitura de Belo Horizonte. Ó, se ela fez o contrato e esse contrato me parece que são mais de 2.500 trabalhadores que estão trabalhando em especial em escolas, a Prefeitura tem, evidentemente, que também fiscalizar o contrato que foi feito e dar condições para que esse trabalho ele seja bem feito até porque se isso não acontecer vai atrapalhar todo o funcionamento no caso das escolas. Então, simplesmente, a Prefeitura não pode, como contratante, lavar as mãos e dizer não, isso é um problema da empresa que eu contratei. Ok? Então, o Calazan sabe muito bem disso. Em geral, eles fazem isso. Contratam e acham que não tem mais nada que fazer em relação a isso. Então, eu queria, em primeiro lugar, fazer algumas propostas nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, e é uma questão que nós precisamos trabalhar isso para que ocorra não só na Prefeitura, mas em geral, mas na Prefeitura, é preciso que tenha um contrato coletivo anual de trabalho que seja tanto com os trabalhadores que são concursados, aqueles que são trabalhadores diretos da Prefeitura, mas esse contrato coletivo tem que participar também as empresas que são contratadas para que elas também tenham os mesmos compromissos que se faz nesse contrato coletivo anual. Hoje, o serviço público não tem contrato coletivo anual, mas é algo que o governo do presidente Lula já está para encaminhar aqui para a Câmara de Deputados, colocando a obrigatoriedade do contrato coletivo anual também no serviço público. será uma conquista muito importante e na Prefeitura isso tem que acontecer e a partir do ano que vem eu espero que aconteça. Se depender de mim, vou trabalhar para que isso aconteça e a gente tem, então, o contrato coletivo de trabalho. E nesse contrato coletivo de trabalho, o Tiago, tem que incluir também, evidentemente, as empresas que estão terceirizadas para que elas tenham os mesmos compromissos que a Prefeitura tem. Então, essa é uma questão que eu queria deixar com vocês aí como uma proposta a ser endossada também pelos sindicatos e que a gente pode, como deputado federal, como os deputados sanuais e futuramente na Prefeitura assumir também esses compromissos. Então, essa é a questão que eu queria colocar em relação a essa questão. Eu acho um absurdo essa questão de assédio moral não ter essa fiscalização e também o tipo de serviço que é prestado como se esses trabalhadores fossem de segunda categoria, como disse o Calas Ansa. E participar, então, da reunião na superintendência do trabalho, o Calas Ansa. Faço questão de ir sendo segunda ou sexta, eu vou pessoalmente, se não, peço algum assessor meu para que possa comparecer. Mas segunda e sexta, eu estaria à disposição para ir também, que acho muito importante. Então, era isso, Betão, o que eu queria dizer da audiência que você marcou, parabenizá-lo, eu acho que é muito importante que isso aconteça, e deixar essa proposta do contrato coletivo de trabalho para o serviço público anual, com inclusão também daqueles que são terceirizados e das empresas que prestam o serviço também entrar nessa discussão do contrato coletivo de trabalho. Aí sim, nós vamos ter essas empresas com as mesmas responsabilidades que, por exemplo, a Prefeitura tem que ter hoje e terá no contrato coletivo de trabalho. Só mais uma questão, então, em relação ao que o Calasanzas colocou do sul de Minas, Calasanzas, vou pedir a você que me mande esses detalhes das fiscalizações, que eu pretendo rebater isso aqui em Brasília, também na tribuna. Acho um absurdo que deputados possam estar protegendo algo que eles não sabem, às vezes, da gravidade do que está acontecendo e já passam a defender aquele setor como se o setor não tivesse problemas específicos. Eu sei que quando você faz isso não significa que está colocando isso para que, como se existissem e fosse um problema de todos que estão no setor cafeiro. Eu sei que não, mas alguns trabalham mal e por conta deles os outros ficam prejudicados. agora não pode um deputado passar a fazer defesa também generalizada como o problema não tivesse existindo. Eu preciso que você me dê mais detalhes até para que eu possa dizer que isso não é generalizado, mas que tem e que onde tem precisa ser combatido, porque senão o próprio setor cafeiro fica mal afamado como se tivesse a responsabilidade por alguns que trabalham dessa forma. Então, eu quero rebater isso na tribuna da Câmara e peço a você que me envie. Betão, um abraço mais uma vez, Luizinho, parabéns a vocês, parabéns aos trabalhadores, contem comigo aqui na Comissão do Trabalho e na Comissão da Educação. Grande abraço a todos, sempre na luta. Obrigado, deputado federal Rogério Corrêa, as propostas que você apresentou estão sendo assimiladas aqui, depois nós vamos colocar em votação na Comissão do Trabalho e Previdência da Assistência Social. Ok? Muito obrigado, viu, Rogério? Antes de eu passar a palavra aqui para a vereadora Isa Lourença, de Belo Horizonte, eu queria convidar para... chegou mais um convidado aqui, que é o Vanderson Paiva Rocha, diretor do Sindicato de Trabalhadores e Educação, também, o Sindirede, e diretor do CSP com Lutas. Cadê ele? Vai lá. Tem lugar aqui na mesa? Tem, não é? Por favor, Vanderson. Eu queria avisar também que a... Cadê a Paulinha? Você que vai recolher? Essa moça aqui, a Paulinha, ela vai já passando com a fichinha de inscrição para quem quiser falar depois. Está bom? Aí o pessoal pode fazer a... se inscrever com ela ali. Então, eu vou passar a palavra agora para a Isa Lourença, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Obrigada, Betão. Bom dia, gente. Cumprimentar primeiramente o deputado Betão por propor essa audiência, é um tema de fato muito importante. Cumprimentar o deputado Luizinho também, que está aqui acompanhando, de prestar minha solidariedade aqui ao Carlos Calazans, à Ivone também. Falei com eles, acho que é inadmissível a gente sofrer as ameaças no âmbito do nosso trabalho. Acho que é muito importante essa solidariedade. Cumprimentar aqui os representantes da MGS, que sempre comparecem às nossas audiências. todo mundo que está na mesa, o Sindical, o Tiago, em nome do Sindirede, cumprimentar também. E, por último, e mais importante que todo mundo, cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras das escolas que são terceirizados e que respondem à MGS, cumprimentar vocês. É uma categoria que eu tenho um carinho muito especial. desde que eu fui eleita, em 2021, eu passei a acompanhar as demandas através do meu mandato. Tem uma assessora ali, agora o Daniel Vardil, está aqui também. Porque é uma categoria que é subvalorizada na educação de Belo Horizonte, mas que é de extrema importância. Afinal, as escolas não são feitas só de professores. as pessoas, quando vão falar de educação, falam só da valorização dos professores, mas a gente precisa falar da valorização de todas as pessoas que trabalham nas escolas. Porque são as cantineiras que garantem a alimentação das nossas crianças, são os porteiros que recebem a comunidade escolar, são os apoio-educando que trabalham ali incansavelmente auxiliando nossas crianças. É a mecanografia que garante parte da materialidade pedagógica. E o oficial de manutenção e as faxineiras que garantem que as escolas sejam um ambiente propício para o aprendizado. E não são da MGS, mas não posso deixar de falar dos monitores da escola integrada que também fazem parte dessa rede de trabalhadores da educação. Então, eu acho muito importante dar essa visibilidade e muito importante lutar pelos direitos de todos os trabalhadores. no ano passado, nós fizemos uma audiência, Betão, lá na Câmara Municipal. Foi uma audiência muito grande, tinha cerca de 150 representantes dos trabalhadores da MGS nas escolas. Teve uma mesa com representantes de cada função para poder falar sobre os problemas vividos por cada uma. Foi muito importante, assim como essa que está sendo aqui hoje. E aí, o que aconteceu em seguida? eu acho essa uma questão importante da gente falar aqui. Em seguida daquela audiência que a gente fez na Câmara Municipal, em que o secretário, na época, era o Charles, ele foi na audiência, fez bastante promessas de avanços que melhorariam a vida e a condição de trabalho. E, em seguida, ele foi, ele saiu da secretaria. Então, em seguida daquela audiência, o secretário mudou. E aí, o que a gente fez? Tivemos que começar tudo do zero. Nós fomos à nova secretária, levamos as reivindicações que a gente ouviu naquela audiência e ouvir as reivindicações de cada setor foi muito importante. Nós fomos à nova secretária, levamos as reivindicações e, logo em seguida, o que aconteceu? Ela também saiu da secretária. Ela também mudou. Então, assim, em dois anos de governo fuade, nós tivemos quatro secretários de educação no município de Belo Horizonte. Isso não tem condição de ter uma política de continuidade. O que acontece ali é uma dança das cadeiras para atender a interesses de grupos políticos. Isso não é uma política de compromisso com as escolas de Belo Horizonte, nem com os trabalhadores, nem com as nossas crianças. Então, a gente está a todo momento tendo que voltar do zero. Então, nós já agendamos uma reunião com o novo secretário de Educação para levar novamente as demandas, mas eu acho muito importante a gente ter em mente que nós estamos em um ano eleitoral também. Então, nós estamos em um ano que vai ter eleição para prefeito, para vereadores. E a gente vai ouvir a educação na boca de todo mundo, não é, gente? Porque a gente vai ouvir todos os candidatos falando que a educação precisa ser valorizada, falando que precisa de investimento, falando que precisa de tudo. Agora, na maioria das vezes, nós vamos ouvir falando assim, precisa valorizar o professor. Então, a gente precisa dizer, a gente precisa reivindicar que precisa valorizar todos os profissionais da educação de Belo Horizonte. Nós queremos ouvir as pessoas dizendo que precisa valorizar as cantineiras, as faxineiras, o apoio ao educando, os porteiros, o mecanógrafo, o oficial de manutenção. Cada pessoa é importante para fazer a escola funcionar. Mas, infelizmente, a gente não vê essa visibilidade ao trabalho de cada um. E, por conta dessa falta de visibilidade, a gente vê um trabalho precarizado, a gente vê as denúncias de assédio constantemente acontecendo e a gente precisa parar de invisibilizar isso. Por isso que cada audiência que a gente faz é muito importante. Eu fiz questão de vir aqui hoje por isso. Por fim, quero dizer que com todos os desafios que eu percebo que essa categoria enfrenta, é uma categoria também muito forte. Eu fui na assembleia que vocês fizeram no início desse ano, uma assembleia que eu saí de lá muito arrepiada, porque tinha muita gente ali com muita disposição de luta. E uma categoria que luta por uma coisa importantíssima do que a gente vive hoje no país, que é por emprego. Eu acho isso importante. A gente vive um desemprego alto, a gente vive uma condição de crise econômica alta e nós temos uma categoria forte na cidade de Belo Horizonte lutando por emprego. Inclusive, agora teve teve mais um ganho de poder estender mais tempo do trabalho nas escolas. Eu acho que isso é fruto da organização de vocês, de como vocês conseguem se organizar para pautar a Belo Horizonte na luta por emprego e na luta por direitos. Então, quero, por fim, dizer que vocês podem contar comigo sempre, seja qual secretário de educação tiver, nós vamos lá levar as reivindicações, quantas audiências públicas nós precisarmos fazer para a mobilização dessa categoria, nós vamos fazer, quantas assembleias, quantas audiências, eu tiver que participar, eu vou participar, porque eu acho que é imprescindível fortalecer a luta de vocês. E, para finalizar mesmo, quero dizer que na última audiência que a gente fez sobre o Plano Nacional de Educação, surgiram vários denúncios sobre o assédio moral e nós fizemos um pedido de informação para a MGS perguntando quais são as medidas que estavam sendo aplicadas sobre essa questão do assédio. E a resposta da MGS foi que não foi relatado naquela audiência nenhum caso específico de assédio que, portanto, não seria possível identificar para tomar medida cabível. Então, eu acho que nessa audiência aqui, senhores, teve já alguns relatos importantes em que são possíveis de identificar os casos e as pessoas responsáveis por esse assédio moral. Então, eu acho que aqui na audiência a gente pode ter uma explicação melhor de quais providências serão tomadas sobre esse caso. Obrigada, gente. Sigo aqui acompanhando a audiência. Obrigado, vereadora Isa Lourença. Eu vou passar a palavra agora para o Gustavo Henrique, que é pesquisador e coordenador do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, o ILAESI. ILAESI, certo? Bom dia a todos. Depois é a Jéssica. E todas, em particular os trabalhadores da MGS. Como já foi apresentado, meu nome é Gustavo, faço parte do ILAESI, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que temos já de longa data uma parceria com o CIN de Rede e fazemos trabalhos de elaboração, de formação, envolvendo conjuntos profissionais em educação, incluindo os trabalhadores da MGS. O que eu vou trazer aqui hoje, na verdade, é um estudo de muitos que nós temos feito ao longo dos últimos anos a respeito da terceirização em Belo Horizonte e, em particular, da MGS. Então, vou dividir a apresentação aqui em dois blocos. Primeiro, o cenário mais amplo da terceirização de Belo Horizonte, que, já destaco, não é comum. Embora a terceirização seja comum no Brasil inteiro, inclusive em todas as cidades de grande porte, a magnitude que ela tem em Belo Horizonte, ela realmente extrapola o que é a realidade de outros locais do Brasil. E, depois, o papel específico da MGS nesse processo e as condições de trabalho e remuneração dos trabalhadores da MGS. Antes de começar, muito rapidamente, todos os dados que eu vou trazer, não tem nada que foi criado por nós, Vila Eze, são fontes oficiais, como o Tesouro Nacional, onde temos os dados da Prefeitura e os relatórios que a própria MGS publica no Diário Oficial, bem como no seu próprio site. Então, todas as informações partem dessas fontes primárias. Então, para começar, as telas podem estar um pouquinho pequenas, mas eu falo os dados aqui, não tem grandes problemas. Isso aqui é a evolução da terceirização no município de Belo Horizonte ao longo dos últimos dez anos. A gente vê que, desde 2019 para cá, Belo Horizonte, que tem finanças públicas privilegiadas, tem crescimento de arrecadação muito superior à inflação, desde 2018, quase todo esse crescimento de receita de Belo Horizonte é destinado para atividades terceirizadas. A terceirização em Belo Horizonte, que era da ordem de R$ 2 bilhões até 2017, ela cresceu quase que R$ 0,5 bilhão por ano até atingir quase R$ 4,5 bilhões em 2023, no último ano. Então, quase todo o crescimento e arrecadação de Belo Horizonte é destinado para atividades terceirizadas. O percentual, para a gente ter uma ideia, é, no último ano, 27,43% de toda a arrecadação do município é destinado ao pagamento de atividades terceirizadas. E aqui eu deixo claro que são só contratos terceirizados. nós não estamos incluindo aqui compra de material e coisas desse tipo que, pela natureza da nossa sociedade, só poderia ser com empresas terceiras, mas são contratos com pessoas jurídicas e físicas terceirizadas. Então, nós estamos falando de mais de um quarto caminhando para um terço da arrecadação do município todos os anos destinados à terceirização. Para a gente ter uma ideia que não é algo comum dessa magnitude, nós mapeamos todas as capitais do Brasil e do Distrito Federal. Belo Horizonte é a terceira capital do Brasil que tem o maior percentual de destinação da sua receita para atividades terceirizadas. 27,43%, um pouquinho atrás de Maceió e Salvador, está à frente dos outros 23 municípios. E está bem à frente. Se a gente pegar ali, a gente vai ter quatro, cinco municípios que estão aí um pouco acima de 20%, a maioria deles está abaixo de 20%, 15%, 14%, 13%. Então, é uma das capitais que mais terceiriza no Brasil. E isso não apenas num retrato de 2023, que é o caso que está indicado ali, mas em série histórica ainda pior. Então, só para a gente ter uma ideia, nesse gráfico que está sendo mostrado, em verde, é o percentual da terceirização em Belo Horizonte. As outras cores ali são as demais capitais da região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória. a gente vê a evolução do percentual de terceirização. No caso do Rio de Janeiro e de São Paulo e Vitória, quase sempre abaixo de 15%, até com a tendência de queda, não porque a terceirização está diminuindo nesses municípios, mas porque as receitas dos municípios brasileiros, na média, cresceram muito nos últimos anos, com razões que não venham ao caso. Belo Horizonte, a terceirização cresce tanto que mesmo a receita de Belo Horizonte crescendo, o percentual da terceirização também cresce. A gente tem o dobro do percentual ocupado pela terceirização na arrecadação do município em Belo Horizonte em relação às capitais aqui do sudeste, para pegar contextos que são parecidos com a realidade que nós temos, tanto do ponto de vista da dimensão dos municípios como do ponto de vista da atividade econômica. E aí, algumas coisas que é interessante mostrar esse dado, inclusive, um pouco perturbador, ao lado desse dado da terceirização, e a gente já começa a entrar agora na realidade dos trabalhadores terceirizados, que é o caso dos trabalhadores da MGS. Mas, antes, um dado que nos chamou muita atenção no último ano, em 2023. Isso aqui são os contratos por tempos determinados na prefeitura. O contrato por tempo determinado só pode ser duas coisas, ou é cargo comissionado, ou é contrato temporário precarizado. Só pode ser uma das duas coisas. em Belo Horizonte, isso sempre foi relativamente pequeno, um milhão e meio, dois milhões, três milhões, nos últimos anos, saltou para oito milhões, doze milhões, dezoito e quarenta e oito milhões no último ano. Então, deu um salto de dezoito para quarenta e oito milhões de reais apenas com o contrato por tempo determinado. Ou isso é um salto de cargos comissionados absolutamente inexplicável, ou de contratos precarizados de trabalho, isso especificamente no último ano. E de todo aquele bolo da terceirização, tem uma parte que é a contratação de pessoal terceirizado, que é onde entra a MGS. Então, ali a gente mostra a evolução dos gastos de Belo Horizonte com esses contratos, tecnicamente se chama de locação de mão de obra, nos relatórios do Tesouro Nacional. Então, a gente vê um verdadeiro salto, um crescimento, Belo Horizonte gastava na ordem de 200, 250 milhões até 2018, isso passou para o patamar de 400 milhões entre 2019 e 2022 e saltou para mais de 600 no último ano. Isso só contrato de pessoal terceirizado. Aí, veja bem, esse crescimento significa que está se elevando a remuneração dos profissionais, melhorando as condições de trabalho? Não. Está se elevando a massa de profissionais da prefeitura que agora são alocados nessa modalidade de contratação. Isso vai ficar claro quando a gente entra nos dados da MGS já já. Antes, só um parêntese, esse crescimento das atividades terceirizadas, inclusive na alocação de mão de obra, na contratação de pessoal terceirizado, tem impacto tanto sobre, evidentemente, esses profissionais terceirizados que não estão sob um regime estatutário, alta rotatividade de trabalho, baixa remuneração, como também sobre os trabalhadores efetivos. Porque não apenas mais recursos da prefeitura é destinado nesse sentido, mas a gente sabe que os trabalhadores concorrem no mercado e os salários são definidos dessa forma. Então, o pessoal efetivo, também há uma redução do percentual investido pela prefeitura ao longo dos últimos anos. Já era mais de 70% lá em 2018 e caiu para o patamar de 60% das despesas com o pessoal destinadas aos profissionais efetivos. Então, vamos entrar na análise da MGS. A MGS é uma empresa muito particular, porque ela é uma empresa que tem o estatuto jurídico de empresa pública, mas isso não significa que ela é um departamento do Estado, ela atua como uma empresa autônoma, inclusive com produção de lucro para os seus acionistas e o principal, o próprio Estado de Minas Gerais. Então, na prática, a MGS serve como um repositório para a contratação de mão de obra barata, sem as garantias que o regime estatutário e efetivo oferece. E nós vamos ver isso aqui de maneira absolutamente inquestionável nos números internos da própria MGS, segundo os relatórios que ela mesma publica. Primeiro, a gente vê que essa empresa existe há mais de 70 anos, mas ela adquiriu uma proporção colossal nos últimos anos. A MGS, nos últimos dois anos, ela passou para as empresas que têm arrecadação acima de um bilhão de reais. Inclusive, passou a incorporar uma base que nós temos no Ilaese, que reúne as maiores empresas do Brasil e esse é um dos critérios. Ela passou a ser uma das empresas bilionárias. A gente vê ali, a gente tem 917 milhões em 2020, chega a 1 bilhão e 200 milhões em 2022 e 1 bilhão e 400 no final de 2023. Esse crescimento, ele se dá pela elevação da terceirização, como vai ficar claro mais adiante. O que é mais curioso é que, embora a MGS seja uma empresa que serve para terceirizar trabalhador sem que ela esteja sob a tutela da legislação dos trabalhadores efetivos e estatutários, ela tem, nos últimos anos, produzido os lucros até bastante consideráveis. Até então, ela ficava quase que no zero a zero até 2019. Depois, ela tem lucros de 22 milhões, 46 milhões, 60 milhões e 70 milhões no último ano. Então, o lucro poderia ser pensado como dinheiro que fica disponível para o próximo ano, mas nem é. Tem até distribuição de dividendos, ainda que os acionistas sejam o próprio Estado. Olha que loucura. Então, a prefeitura, o setor público, paga para a MGS, que é uma empresa pública, com o principal acionista é o governo estadual, que vai, por sua vez, receber uns 20, 30 milhões de dividendos conforme o ano relativo à MGS. Então, é uma lógica que nos últimos quatro anos se alterou. Eu fico pensando, não tenho evidências concretas disso, se essa empresa pública não estaria no arsenal de outras a serem privatizadas no futuro, no futuro próximo. Porque, por que razão eles passaram a gerir a empresa de modo a produzir lucro líquido aqui? Lucro líquido é aquele que sobra depois que todas as despesas de todas as naturezas já foram pagas, bancárias, impostos, etc. É um questionamento mesmo, por que essa empresa, sendo uma empresa pública que serve para terceirizar o trabalhador, que tem condições tão ruins de trabalho, está produzindo lucro na casa das dezenas de milhões de reais e que, no último ano, já é um lucro significativo, um lucro já bastante representativo, que já começa a se aproximar dos lucros líquidos das empresas privadas tradicionais. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção. O número de trabalhadores dela cresce continuamente, então, a gente vê aí, era do patamar 18,19 mil, em 2018, passa para 24 mil trabalhadores e a educação aqui em Belo Horizonte é um dos principais responsáveis por esse crescimento do número de trabalhadores, com quase 4 mil profissionais à época, passando para cerca de 6 mil no período mais recente, em 2023, a gente termina com 29.500 trabalhadores. A enorme maioria deles estão alocados em Belo Horizonte, não necessariamente na prefeitura, mas mais de 70%, a gente vê em azul nessa pizza, estão em Belo Horizonte. A parte em verde corresponde ao interior do Estado, a MGS está presente em mais de uma centena de municípios, no interior do Estado de Minas Gerais, e região metropolitana, pouco mais de 2 mil trabalhadores, está ali em vermelho. Olha a remuneração média desses trabalhadores. Houve um reajuste, inclusive conquistado na marra pela luta da Organização dos Trabalhadores no ano de 2023, mas que, ainda assim, esse reajuste, ele se deu a partir de quase 10 anos de estagnação salarial, mesmo com as inflações gigantescas que a gente teve no Brasil no passado recente. Então, a gente vê que a remuneração média, isso aqui é a remuneração média anual, incluindo todos os benefícios. Então, quando a gente vê a remuneração média ali na casa dos 33, 34 mil reais, nós estamos falando de salários próximos ao salário mínimo. É só fazer as contas do salário mínimo anual, considerar os benefícios trabalhistas, os impostos que incidem, as taxações que incidem sobre o salário, décimo terceiro e tudo, a gente vê que isso é próximo de salário mínimo. Então, é verdade que nós, do ILAESI, publicamos um anuário, na verdade, nós não temos estrutura para publicar todos os anos, mas nós publicamos periodicamente um anuário, onde um dos rankings que nós colocamos, uma base de dados de mais de mil empresas, são os mais baixos salários. No último anuário que publicamos, relativo a 2021, a MGS figura no ranking dos piores salários de todas as empresas que constam na nossa base de dados, que são mais de mil. 20ª posição, salvo engano. de todas essas mais de mil empresas que são na nossa base de dados, as mais baixas remunerações do Brasil. Houve uma pequena elevação, foi para R$ 41 mil anuais, a média salarial, mas isso, se nós pegarmos no acumulado, a gente vê que, por exemplo, de 2016 a 2023, houve uma inflação medida pelo INPC de mais de 40%, enquanto esse reajuste acumulado desse período no 27 e pouco por cento, é uma perda salarial, só com relação à inflação na casa de 12, 13, de 10 a 13% do acumulado nos últimos anos. Então, mesmo os últimos reajustes, eles não são suficientes para repor um salário, uma remuneração que ficou estagnada por um período de quase 10 anos. Pense o que é 10 anos, inclusive com inflações muito altas que a gente teve no Brasil ao longo desse período. Eu já estou caminhando para a conclusão, mas quero chamar a atenção para isso aqui, que eu considero bastante importante. A tela é um pouquinho pequenininha ali, e mal dá para ver a lista em vermelho que está ali em cima. Não tem problema, é até bom, porque a gente tem ideia do seguinte. Nas despesas, uma das justificações da terceirização é a seguinte, ao se ter empresas especializadas em certos tipos de atividade, então essa empresa teria condições de fornecer trabalhos especializados, de melhor qualidade e tudo mais. Gente, as despesas da MGS, 97%, 98% ou 99% delas, a depender do ano, são só com a remuneração dos trabalhadores. As despesas da MGS que não são com remuneração dos trabalhadores, dá no último ano menos de 2,5%. Então resta saber que qualificação é essa, que especialização é essa produzida por uma empresa que dedica 2,5% das suas despesas para o que não é remuneração dos trabalhadores. E lembrando que nesses 2,5% vai ter material, questões administrativas que toda empresa tem por natureza. Então, na verdade, o percentual das despesas da MGS destinado a atividades que não é simplesmente pagar o salário do trabalhador é quase nada, praticamente nada. Ela só é um intermediário que repassa o trabalhador para as prefeituras, para o Estado, sem que esses trabalhadores tenham qualquer tipo de garantia trabalhista que os regimes estatutários preveem, garantindo, assim, rotatividade do trabalho e os baixíssimos salários que nós já indicamos. Então, isso aqui, na minha opinião, é contundente. É o percentual, a gente vê aí, o percentual da remuneração no interior das despesas da empresa, que é praticamente tudo. Ela só transfere remuneração e fica com a fatia de lucro. Transfere remuneração e fica com a fatia de lucro, mesmo sendo uma empresa pública. Percebe? Por último, eu queria só destacar alguns aspectos que nos chamaram também bastante atenção. Aqui, já baseado na base da RAIS, que é uma base do Ministério do Trabalho, todas as empresas enviam. Infelizmente, a RAIS, eu aproveito aqui para fazer uma denúncia, inclusive, ela mudou os seus critérios no ano de 2022, impedindo com que elementos como remuneração possam ser utilizados em base à base da RAIS, porque você vai ter lá, sei lá, um aumento de 30% na remuneração, mas não é porque o salário aumentou, é porque a RAIS mudou os critérios para poder indicar essa remuneração. E uma base de dados que muda os critérios, ela não serve para nada, porque você não consegue comparar os sucessivos anos. Mas, ainda assim, em base à RAIS, nós conseguimos pegar perfeitamente os trabalhadores da MGS lá dentro, porque é a única empresa pública, esse estatuto de empresa pública, voltado para uma KINAI, que é essa atividade de terceirização dos trabalhadores, que emprega mais de mil trabalhadores em Minas. Na verdade, para vocês terem ideia, não tem nenhum Estado, nenhum município do Brasil que tenha uma empresa com essa característica, cumprindo esse papel e dessa dimensão no Brasil inteiro. Nós fizemos essa pesquisa em todas as capitais. Mas não chama a atenção, por exemplo, que passou a ter, depois que a Prefeitura de Belo Horizonte passou a usar a MGS para ter vários dos seus trabalhadores, passou a ser classificado na MGS, 2 mil, terminou ano passado com 3 mil e poucos trabalhadores classificados como inspetor de alunos de escola pública. A remuneração desses trabalhadores, inspetor de alunos de escola pública pela base da RAIS, vai estar ali na tabela, deixa eu voltar aqui, está na tabela no último item. A remuneração deles, última linha, R$ 1.300, R$ 1.400 até o final de 2021. Remuneração média incluindo benefícios tirando o INSS. R$ 1.300 de remuneração média. Com algo bastante curioso que quem tem jornada de trabalho, quase todos com jornada entre 41 e 44 horas. E a média de remuneração de quem está com a jornada entre 30 e 40 horas, ela é maior do que aqueles que estão com a jornada entre 41 e 44 horas. Na mesma função. Isso na base da RAIS desde 2018, quando passou a ter essa função específica chamada de inspetor de escola pública. Isso é uma realidade. Dentre os mais baixos salários da MGS, e dentro desses mais baixos salários da MGS, classificado como inspetor de escola pública, porque aqui é só MGS, tem um salário maior para quem tem a jornada menor, o que nos chamou bastante a atenção. Então, é isso. Aqui apenas algumas conclusões. Belo Horizonte, ela terceiriza mais do que qualquer outra grande capital brasileira, qualquer outra cidade de grande porte. É campeã da terceirização. O crescimento de receita de Belo Horizonte e da prefeitura dos últimos seis anos, crescimento substancial, acima da inflação, está sendo todo direcionado para a iniciativa privada. Destaca no interior dessa terceirização a contratação de pessoal terceirizado, o que fez da MGS uma empresa bilionária. Destaca-se também o crescimento dos contratos por tempo determinado, cargo comissionado ou contratos precarizados. No interior da MGS, a gente vê que é uma empresa que simplesmente transfere os trabalhadores para trabalharem no serviço público sem nenhuma garantia, praticamente a despesa inteira da MGS. Nós estamos falando 97%, 98% é só salário. Ainda assim, mesmo sendo uma empresa pública, ela tem tido lucro substancial nos últimos anos, 70 milhões em 2023, uma parte como dividendos que voltam para o Estado de uma maneira um pouco deslocada e um pouco maluca. A gente vê que, embora tenha tido um reajuste no período mais recente, ele não compensa quase 10 anos de estagnação salarial e, no interior dessa massa de trabalhadores da MGS, o setor da educação tem remunerações mais baixas do que os outros setores da própria MGS e ainda com a estranha situação de remunerações maiores para cargos horários menores e remunerações que parecem ser até abaixo do salário mínimo, quando a gente olha pelos dados da RAIS que a própria MGS fornece esses dados ao Ministério do Trabalho todo ano. Então é isso, apenas algumas informações aqui do ponto de vista econômico que espero que possam contribuir para essa situação realmente pavorosa de todos os trabalhadores que são submetidos a essa contratação precária, periódica por meio de uma empresa pública de fachada que só serve para que uma massa de, hoje, quase 30 mil trabalhadores possam atuar no setor público com as condições mais precárias do que aquelas que dominam no setor privado. Então é isso, estamos aí. Obrigado, Gustavo, pelas informações, são muito importantes. Gostaria de passar a palavra rapidamente aqui para a Jéssica Cristina, que é trabalhadora terceirizada, em seguida se prepare, em seguida não, em seguida está a Maria Antônia. Bom dia. Bom dia, Maria. Meu nome é Jéssica, sou auxiliar de apoio terceirizada pela MGS. Eu estava lotada inicialmente em uma escola, porém eu pedi uma permuta para poder estar perto da minha casa, para poder cuidar mais dos meus filhos e auxiliar a minha tia. Quando eu cheguei nessa escola, primeiramente, eu nem fui recebida. Eu me apresentei e simplesmente falava você vai ficar com essa turma aí. Tá, vamos seguir a vida. Só que assim, eu estava sobrecarregada, porque eu estava acompanhando oito alunos, quatro de manhã e quatro à tarde. Quando eu fui pedir um auxílio para a direção, a resposta foi que eu tive foi chamando a Meire, supervisora de Vendanova, e ela simplesmente falou comigo que, segundo a ESMED, a gente pode ficar até com cinco alunos, que a gente tem essa capacidade e esse treinamento. Eu, particularmente, nunca recebi nenhum treinamento, não sei meus colegas. Enfim. Aí a escola teria, no dia 11 do 5, uma festa da família, na qual a gente foi escalado para trabalhar de nove às duas, depois de sete às quatro, e, por último, segundo a diretora Juliana, que, com orientação da Meire, a gente teria que trabalhar de sete às cinco e vinte e quatro. Eu questionei porque essa carga horária ultrapassa a nossa carga horária trabalhada e expliquei para ela que eu já tinha um compromisso, que eu tinha que acompanhar a minha, eu tinha que estar em cuidados paliativos no hospital. Eu já tinha feito esse compromisso com ela. A diretora, então, falou, tudo bem, pode, pode ser. Só que, na sexta-feira, no dia 10, a minha tia faleceu. Então, eu não tive condições de trabalhar. Eu estava no velório dela, recebi a ligação da vice-diretora falando, você não vai vir trabalhar mesmo? Eu falei, eu não tenho condições. Ah, então, você vai ganhar falta. Tudo bem, eu assumo a minha falta, fazer o quê? Obrigado. Aí, quando foi na terça, eu recebi uma advertência da escola, não foi da MGS, da escola, na qual eu me recusei a assinar, porque eu falei que eu não iria assinar uma advertência por não ter ido trabalhar num dia que não está no meu contrato de trabalho e que eu estava assumindo a falta. Aí, tudo bem, pediram para me assinar só de que eu não trabalhei no sábado, ok. Quando foi na semana seguinte, no dia 17, eu estava chegando da MGS e recebi a mensagem que teria uma reunião emergencial das auxiliares. Nessa reunião estava a Meire, a diretora e a vice-diretora da EMEI. Quando fecharam a porta e nessa reunião do começo ao fim, a reunião começou às 11h18, já beirando o meu horário de almoço, e nessa reunião a porta foi fechada e a diretora gritava com a gente o tempo inteiro. ela gesticulava, ela gritava, ela falou que a gente não tinha estudo, que se a gente quisesse fazer o horário de professor, a gente tinha que estudar e fazer um concurso, porque a gente nem estuda, a gente tinha. E as meninas questionaram, disse antes, o motivo dessa reunião, desculpa, foi que alguém, em nome das auxiliares da escola, da EMEI Serra Verde, denunciou na ouvidoria da MGS, que elas estavam sendo obrigadas a carregar armário pesado, arrumar o depósito da escola e ajudar na organização da cozinha. Eu não estava presente nesse fato, eu não sei falar se aconteceu, e no sábado da festa, a festa se encerrou às 14h, todo mundo foi embora, eu tenho a mensagem da direção agradecendo as meninas por terem ido, porém, as auxiliares continuaram na escola com a desculpa de que teriam que entregar o uniforme para as famílias, o que já não é nosso serviço. Aí, as meninas, eu também não estava presente, mas as meninas relataram, tem até uma que filmou, foram trancadas para o lado de fora da escola, a responsável da limpeza Eda Inova ficou responsável pelas auxiliares, todo mundo foi embora, ficou o pessoal da limpeza e os auxiliares trancadas no estacionamento da escola. E, segundo o pessoal da limpeza, ninguém podia entrar porque ia sujar a escola que elas estavam limpando. Se não podia entrar, tinha que ter liberado, mas, enfim. Aí, a pauta dessa reunião foi isso, a diretora falou que era tudo mentira, que nada disso tinha acontecido na escola. Eu pedi mais de uma vez a palavra, porque eu não tinha nem que estar ali, porque eu não sabia nem do que estava acontecendo. Ela me olhava o tempo todo com desdém, com deboche, e a supervisora Meire estava presente na reunião e só concordava e apoiava em tudo que ela falava. Inclusive, por mais de uma vez, ela falou, a diretora falou que era dona da escola, que na minha escola tem que fazer o que eu mando, foram essas as palavras dela e que quem não estava satisfeito que pedisse para sair da escola dela ou, então, entregasse a matrícula que ela mesmo retirava. Aí, até então, eu já estava extremamente abalada, emocionalmente, por questões da minha tia lá e tal. Então, simplesmente, saímos da reunião e já era 20 para uma, eu corri em casa, dei o remédio que eu tinha que dar ao meu filho e voltei, nem almocei. Até então, estava, entre aspas, tudo bem. Isso na sexta. Na terça-feira, eu retornei na MGS, que eu tinha que estar lá com o psicólogo da MGS. O psicólogo chamou o Paulão, eu relatei tudo isso para o Paulão e o Paulão, simplesmente, com a cara mais lavada do mundo, vocês desculpem falar que, para mim, aquilo é uma cara lavada, falou assim, não, você está onde? Lá na EMEI Serra Verde, você mora onde? No Serra Verde. Ah, tá. Não, eu vou resolver isso para você, eu vou averiguar todo esse fato e vou resolver. E, de fato, ele resolveu, gente. Da MGS, eu fui para o Serzão, porque eu tinha que passar no psiquiatra, foi isso que o psicólogo me pediu. Estou tomando antidepressivos, porque eu escuto a voz dessa mulher o tempo inteiro me humilhando, gritando na minha cabeça. Eu andava na rua, eu via a cara dessa mulher, eu estava entrando em pânico, para vocês terem noção das coisas. Aí, quando deu cinco e pouquinho da tarde, eu recebi uma mensagem da MGS. Devido à sua devolução, a partir do dia 22, você estará lotada na Escola Marconi. Eu moro lá no Serra Verde, eu saio de casa às cinco horas da manhã. Não tem absolutamente ninguém na rua, eu corro o risco. Principalmente, para ser mulher, eu corro o risco de assalto, eu corro o risco de estupro. Eu pedi a ajuda da MGS, simplesmente falaram que eu tinha que aceitar o que me foi denominado, ou pedir conta. Eu sou mãe solo, eu não posso pedir conta, eles não querem me mandar embora, eles não querem me transferir para perto da minha casa. Meu filho toma medicação, eu preciso dar medicação a ele, eu tenho que ficar o tempo todo ligando lá para casa para alguém poder dar medicação a ele para mim. Eu buscava meu filho na escola, eu não tenho quem buscar, meu filho tem dez anos, meu filho é autista, ele tem que ir embora sozinho, porque essa merda dessa empresa me transferiu para cá. E não pode fazer absolutamente nada para me ajudar, a não ser que eu peça conta. Então, eu procurei o ministério, eu procurei o sindicato, e é por isso que eu pedi para poder vincar, prestar esse relato, para vocês terem noção da dimensão da empresa maravilhosa que nós estamos, que é uma empresa que só sabe humilhar, que apoia o assédio, porque a diretora só fez isso tudo, porque tinha uma supervisora lá para apoiar, porque tudo a diretora falava não é Meire, a Meire é verdade. Eu faço o que eu quiser, porque a MGS e a SMED já estão todas cientes do que eu estou fazendo, não é Meire, é verdade. Eu fui na SMED, eu não sei falar para vocês o nome da pessoa que me atendeu, porque ela me atendeu, inclusive, no corredor, foram transferidas eu e mais duas, e os boatos que eu escuto é de que lá estão acusando que eu é que fiz a denúncia, eu não fiz, e mesmo que eu tivesse feito, eu teria o direito de denunciar algo que está me incomodando. Eu fui na SMED, a pessoa me atendeu no corredor e me disse simplesmente que eu trabalho para a MGS, que quem tem que prestar a reclamação com a SMED é a MGS, porque eu não trabalho para a SMED. Mas eu vou na MGS, e a MGS só fala assim, iremos averiguar. Na quinta-feira, o sindicato esteve na escola, na EMEI, em Serra Verde, para apurar tudo isso. Na sexta-feira, eu recebi um balão. A supervisora mandou um balão para mim, aqui, no Marconi, alegando que, no dia 16 do mês passado, eu chamei a vice-diretora de Idiota, eu emprestei o meu celular para um aluno, sendo que ela viu que o aluno pegou o meu telefone e, na mesma hora, eu tomei. Ainda chamei a atenção dele que não poderia pegar o meu celular. e o que ela disse para poder ter a desculpa de me dar um balão foi isso, que eu a chamei de idiota, que eu a desrespeitei com o fato que foi totalmente mentiroso. Eu questionei para a supervisora que me entregou a advertência, ela me disse assim que eu tinha que... Como é que fala? Contestar essa advertência, só que essa contestação seria replicada para a Meire, a supervisora que enviou a advertência. Ela vai retirar a advertência? Nunca, porque ela é amiga da Juliana, ela é amiga da Tatiana e elas fizeram isso justamente para se vingar porque acham que fui eu que fiz a denúncia. É isso. Então, a empresa que a gente está é uma empresa super solidária, super maravilhosa, que só serve para prejudicar o trabalhador. Eles não querem saber a nossa condição. Eu estou tomando antidepressivo por conta dessa mulher. eu tenho laudo, eu tenho tudo e a empresa simplesmente está se lixando para a gente. Obrigada. Obrigado, Jéssica. Eu vou passar a palavra para a Maria Antônia, do Ministério do Trabalho, Emprego, Agente Administrativo, e em seguida, o Helter, diretor da MGS. Maria Antônia. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, ao deputado Betão, parabenizá-lo por essa iniciativa. Meu nome é Maria Antônia, eu fui durante 12 anos chefe do setor de homologação de rescisões de contrato de trabalho no Ministério do Trabalho, e em 2017, com a fatídica reforma trabalhista, a gente teve o fim desse setor. Acredito que muitos dos que estão aqui sentiram isso, porque hoje em dia, praticamente, o trabalhador não tem nenhum acolhimento nesse sentido da legislação. E, quando o Calazans assumiu a superintendência, o que nós pudemos fazer foi ativar um setor que hoje se presta a orientar os trabalhadores. Eu acredito que a gente conseguiu, inclusive, ampliar os benefícios que os trabalhadores têm, porque hoje o trabalhador pode procurar o Ministério do Trabalho para fazer denúncias, como as que eu venho recebendo e vou relatar à frente, como ele pode buscar orientações trabalhistas, como ele pode, no fim do contrato de trabalho, levar a sua rescisão para tê-la conferida, tirar suas dúvidas, fica aqui uma dica. O agendamento pode ser feito pelo site do Ministério do Trabalho, mas eu atendo também de porta aberta. Se vocês precisarem, de segunda a sexta-feira, de oito às cinco da tarde, vocês podem chegar na portaria, que os meninos farão o agendamento, vocês podem subir ao mesmo momento, porque, inclusive, eu entendo que muitos trabalhadores, principalmente os trabalhadores mais velhos, os mais humildes, eles não têm acesso ao site. Então, é por isso que eu decidi que é porta aberta, vai chegar e vai ser atendido, agendado ou não. Eu estou muito preocupada. Eu estou muito preocupada porque eu tenho recebido, em ordem crescente, denúncias gravíssimas sobre a MGS. o relato da Jéssica é só um de vários que eu tenho recebido. E eu estou muito assustada porque nós temos questões de discriminação para além do assédio. E eu entendo que a MGS tem que fazer alguma coisa urgente. Eu já tomei as providências junto à equipe de fiscalização, que é voltada para o assédio moral. Mas nós temos muitos problemas com a MGS. Muitos. E os trabalhadores estão adoecendo. É inaceitável. Isso é inaceitável. Eu não posso admitir isso porque eu também sou trabalhadora. E eu entendo que o trabalho tem como princípio trazer o bem-estar para o trabalhador a contrapartida para o empregador. Lógico. Mas quando eu recebo três, cinco trabalhadores por dia de atendimento com inúmeras advertências, advertências infundadas, com relatos de assédio seríssimos, como os que a Jéssica e outras pessoas têm feito, eu estou extremamente preocupada, eu estou chocada, eu não sei como ajudar. eu estou tentando, a duras penas, envolver a fiscalização. Mas eu também entendo que a gente precisa realmente de uma efetividade em outros campos. Porque os trabalhadores estão adoecendo e estão adoecendo muito. Então, é mais um relato que vem corroborar o que o Tiago já disse, o que a Jéssica relatou, e dizer que o Ministério do Trabalho está de portas abertas para esses trabalhadores, dizer também que o nome dos trabalhadores é preservado, porque eu entendo que o trabalhador precisa desse respaldo, inclusive para ter segurança ao que ele vai me contar, ou o que ele vai narrar, ou o que ele vai declarar. e colocar o Ministério do Trabalho na figura do setor de orientação ao trabalhador à disposição, tanto das entidades sindicais, quanto dessa casa, quanto dos trabalhadores. Muito obrigada. Obrigado, Maria Antônia. Eu vou passar a palavra então para o Helter Versosa, que está representando o presidente da MGS, o senhor Marcelo Magalhães, seguido o Romulo César. E, por último, o Vanderson Paiva. Bom dia, deputado Betão. Bom dia. Demais colegas da MGS, Tiago, a Jéssica, a vereadora Isa, que está sempre em diálogo com a empresa. Nós, é importante fazermos um histórico sobre o contrato da MGS, nas escolas municipais, para entendermos a evolução desse atendimento e até onde podemos avançar. E esse é o nosso objetivo. A MGS assumiu as escolas municipais através de um ajuste que envolveu o Ministério Público do Trabalho, que envolveu o Ministério Público Estadual, envolveu a Secretaria de Educação, o sindicato que representa categoria e o Juízo do Trabalho da 21ª Vara de Belo Horizonte, o entendimento de que a forma de contratação pelas caixas escolares não era adequada do ponto de vista legal e que a terceirização deveria ser assumida pela MGS ali de forma gradual com a possibilidade dos trabalhadores fazerem a regularização por meio de processos seletivos. À época, até o colega Romulo, que hoje está dedicado à diretoria exclusiva que a MGS criou para atender à gestão desse contrato, nós adentramos com 6 mil e poucos trabalhadores em duas etapas, o primeiro grupo em torno de 4 mil trabalhadores em 2018 e o restante até em torno de 6 mil e 800 empregados a partir de setembro de 2019. Nós assumimos a situação como estava pelas caixas escolares numa forma de assunção de mão de obra a qual passamos então a fazer a transformação para uma gestão de serviços. E, desde então, em vários encontros com a Secretaria de Educação, mostramos a importância de aperfeiçoamento desse trabalho através de melhor supervisão, com o trabalho de encarregados dedicados, com treinamentos específicos sobre cada categoria, mesmo a gente já assumindo os trabalhadores que já estavam nas caixas escolares, nós implantamos um treinamento cíclico em cada função, específico em cada função para melhor atender, melhor qualificar o trabalhador e melhor atender a população de Belo Horizonte. Somente nesse último ano, nós já tivemos 3.798 treinamentos presenciais e temos o registro no último exercício de 6.836 treinamentos por meio de EAD, de ensino à distância. Nesse sentido, a qualificação dos nossos trabalhos para desempenhar a atividade específica é ponto essencial para a melhor entrega desse serviço. Sobre a remuneração, nós assumimos o contrato, então, com a remuneração que era paga pelas caixas escolares à época e, desde então, mesmo enfrentando uma pandemia, dois anos praticamente de interrupção no contrato, sem desligamento dos funcionários, em que a Prefeitura e a MGS se comprometeram a manter a força de trabalho, mesmo com as escolas fechadas, todos os processos de negociação coletiva em que a MGS figurou como parte, nós buscamos um aumento real. E, apenas, me causa um pouco aqui de estranheza o relatório de que os reajustes da MGS estão abaixo da inflação, que todos, inclusive, os discípulos coletivos da categoria que foram encerrados, foram encerrados com a reposição real. Inclusive, esse ano foi mais um ano de aumento acima da inflação. Nesse sentido, inclusive, o trabalho das serventes, que era uma demanda antiga do sindicato da categoria e dos empregados, de que as serventes que laboram nas escolas estavam com a remuneração inferior aos demais serventes que trabalham nos outros contratos terceirizados, esse ano nós conseguimos, então, equivaler à remuneração e o ticket de alimentação de todas as serventes que trabalham nos contratos terceirizados da PBH. Então, a servente que hoje labora numa UPA, seja numa sede da Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal, ela recebe o mesmo salário, o mesmo benefício da servente que está lotada nas escolas. e esse objetivo nós continuaremos perseguindo nas próximas negociações. Nós entendemos a atividade da escola como uma atividade difícil, não é uma atividade fácil, e que nós continuaremos a buscar junto à Prefeitura um entendimento e aí com a parceria com as negociações do sindicato para que conseguimos uma valorização real na remuneração desse pessoal. A MGS não tem nenhum interesse em praticar uma remuneração que seja inferior à reposição da inflação e nisso nós recebemos esse limite que é o limite contratual da Prefeitura em que temos que fazer todo esse engajamento de negociação com a capacidade orçamentária da Prefeitura e junto. Mas a nossa política estratégica é de valorização até mesmo para reduzir rotatividade para que nós tenhamos um grupo de trabalho mais perene e mais qualificado. Então, esse é o nosso objetivo que nós estamos perseguindo desde quando assumimos esse contrato. O Romo vai poder dar maiores detalhes sobre a capacitação. Lógico que no universo, numa empresa de 30 mil empregados, problemas pontuais podem ocorrer entre um ou outro relacionamento, mas nós temos os canais hoje de atendimento, até mesmo por sermos uma empresa estatal com canais públicos de ouvidoria, de canal de denúncia, bem como os próprios supervisores, onde, caso não seja solucionado por meio da supervisão do contato direto, os empregados podem acionar mesmo à distância, a própria ouvidoria tem os canais de e-mail, os canais de internet, ou presencialmente, caso o empregado se sinta mais à vontade para conversar com a ouvidoria, e se eu tenho um horário agendado específico para atender cada empregado, onde ele poderá relatar e a gente possa fazer o tratamento de cada questão individual. Escutamos aqui atentamente, viu, Jéssica, eu e o Romulo, nós vamos nos aprofundar aqui no que está acontecendo no seu caso específico e nós prometemos, até para não envolver aqui a questão sua pessoal, em tratar isso logo em seguida aqui da nossa audiência pública. fica o nosso compromisso aqui. Deixa eu só complementar em relação ao deslocamento, porque, para a própria MGS, a importância do empregado trabalhar no endereço mais próximo da escola é um princípio que nós temos na lotação. Nós tivemos uma interrupção... Gente, vamos... Gente, nós vamos ter oportunidade, depois de passar para o plenário, para a gente poder ouvir a conclusão do seu Elter aqui, porque vai ajudando a gente a resolver problemas. Exato. Vamos lá, Elter. Sobre a locação de endereços após o fim da pandemia, nós tivemos uma série de ajustes na retomada do funcionamento das escolas com alguns dimensionamentos que foram alterados após a pandemia e, desde então, nós temos o princípio de realmente tentar colocar. Primeiro, porque realmente é um desgaste menor trabalhar num local mais próximo da residência para o trabalhador. Segundo, diminui a ocorrência de absenteís, de falta ao trabalho, diminui o custo para a própria prefeitura com deslocamento de válido de transporte e tudo. Então, esse é um princípio que a empresa persegue. A empresa não tem, isso iria contra o nosso próprio negócio, tentar alocar trabalhadores mais distantes da sua residência. e isso nós vim fazendo continuamente. Há alguns problemas de casamento dessa permuta, de quando a gente identifica que um trabalhador pode estar em uma escola mais próxima, nós temos que fazer um entendimento com a unidade escolar, onde essa unidade mais próxima, para que a que vai ser substituída também seja alocada no endereço adequado e para o funcionamento da unidade não fique prejudicado também. Então, esse é um princípio que eu queria deixar claro aqui como uma regra de negócio nosso, de buscar um local mais próximo disso. A supervisão também passa por treinamento. A questão da insalubridade, a empresa tem feito os ajustes junto à prefeitura, mediante a revisão de todos os laudos ambientais individuais por escola, estamos medindo as condições ambientais em relativa a cada cozinha de escola, fazendo a revisão contínua, e isso também é um processo dinâmico, porque as cozinhas, algumas cozinhas estão passando por reforma para realmente diminuir a temperatura de trabalho e colocar em uma condição salubre, e mesmo naquelas onde ainda resida alguma possibilidade de temperatura acima do permitido, a empresa já está regularizando com o pagamento das insalubridades, uma coisa que não tinha lá nas caixas escolares quando assumirmos. Então, a empresa vem em uma evolução contínua, nós temos os empecilhos naturais de uma negociação pública para 8 mil trabalhadores, os impactos são relevantes para todos os envolvidos, mas, de uma forma gradual, acreditamos que a gestão do contrato vem melhorando. Eu vou passar aqui para o Romulo antes, Jéssica, depois eu volto à sua pergunta individual. O Romulo, a participação do meu colega Romulo aqui nessa audiência já é o reflexo de uma evolução nessa gestão. A empresa, agora, ela tem diretorias de negócios exclusivas para determinados contratos com clientes e a unidade, a diretoria de negócios da educação, vendo a importância desse contrato para a MGS e a dimensão tanto para a empresa como a dimensão social que ela reviva e nós decidimos criar uma unidade específica para cuidar do contrato. Ele vai poder falar das evoluções que tivemos na gestão. Obrigado, deputado Betão, e desculpe por exceder o tempo. Obrigado, Helter. Só para a gente poder entender aqui, realmente em seguida aqui, olha o Romulo. Nós vamos passar a palavra. A Jéssica, quero fazer um questionamento, Jéssica, mas, é, aí a gente, depois que passar para o pessoal quer falar, vamos voltar aqui para a mesa. Uma questão individual, aí a gente, para não tratar isso de forma aberta, daqui a pouco entra até ao vivo, aí a gente acerta aqui com o Helter, está bom? Então, agora é o Romulo, que também está representando o Marcelo Magalhães, que é o presidente da MGS. Bom dia a todos. Peço desculpa que estou um pouco resfriado, a voz está um pouco comprometida. Vou agradecer a presença dos meus colegas, a todos aqui que acompanham a mesa. Eu anotei aqui dois pontos importantes, mas o Tiago, a gente já havia discutido esses pontos, que eu entendo que sejam relevantes, mas eu queria apenas contextualizar em que condição a MGS decide por implantar uma unidade de negócio que, nesse momento, eu estou liderando. bom, havia ali um conjunto de funcionários que eram efetivamente tratados da mesma maneira, e o que se verifica é que, no ambiente escolar, a gente, de fato, tem considerações que são específicas, que são pontos, eu diria que, característicos do trabalho em escola, muito diferente de fazer limpeza no escritório, é limpeza no ambiente escolar. para isso, a atual gestão solicitou que a gente reestruturasse essas operações, e como parte dessa reestruturação, foi implantada ali coordenadorias específicas e pessoas que pudessem trazer dados e estatísticos para que a gente pudesse tomar algumas decisões. Como reflexo disso, o Tiago sabe, a gente vem discutindo como aportar mais qualidade no ambiente escolar, e uma das questões que, para a gente, era importante, era a capacitação do nosso profissional, do nosso colega. O Tiago comentou sobre a entrada do treinamento, e hoje a gente foi, nós temos dois parceiros que eu entendo que são parceiros importantes, que é o Senac e Efeito, e desde janeiro eles estão atuando, o Tiago considerou aqui dois pontos interessantes sobre o treinamento de efeito, e esse treinamento não é um treinamento estático, ele surgiu ali em janeiro, a gente foi buscar alguém que tivesse expertise, mas não houve encerramento dos treinamentos que a própria MGS tem. Então, o treinamento do Senac, o treinamento de efeito são complementos, são verificações da unidade de negócio para que a gente pudesse aportar mais qualidade ao meu colega na frente de serviço. Eu anotei, vou tratar essa questão, certamente que a gente vai calibrar, são muitos profissionais, a gente entende contratos, se eu não me engano, já alcança 4.700 posições só de apoio educando, especificamente total efetivo que possa ser contratado, e o objetivo desse treinamento é que a gente alcance todos eles. No primeiro momento, a gente tem uma formação que é na admissão, mas há capacitação continuada. Então, a ideia de buscar um apoio externo, qualificado, é que a gente alcance todos os meus colegas e que, de fato, a gente siga construindo um profissional formado na frente de serviço que tenha essa formação atualizada e continuada. a mesma coisa para o Senac. A gente verificou que o Senac é uma empresa altamente reconhecida pela capacidade de formar cantineiros, cozinheiros, tudo mais. Então, a MGS investiu, é um investimento lateral, não é um custo que a gente repassa à prefeitura, ao contrário, absorveu esses valores para que a gente tivesse o tempo todo profissionais preparados, capacitados e formados. Acredito que seja uma tendência de mercado, buscar profissionais para que a gente mesmo forme. Outro ponto importante, Tiago e meus colegas, é que, a partir de janeiro, a gente implantou um programa de segurança. O programa de segurança versa exatamente sobre isso. Se eu não me engano, salvo engano, são dois engenheiros e dez técnicos de segurança que hoje rodam um programa que tem o objetivo de entender as condições de trabalho. Uma vez que esse programa verifica irregularidades, reporta a direção e a direção reporta à SMED. Isso é corrente. se vocês quiserem conhecer, a gente pode apresentar para o Tiago, repassa para vocês. O objetivo desse programa é exatamente contornar e prevenir riscos ambientais, ocupacionais, de maneira continuada. Como se trata de um programa novo, a gente vai pegar os dados, os primeiros dados que vão ser recebidos, eles serão calibrados, alterações são feitas, diferentemente de um plano. Quando a gente tem um plano, ele tem data para início, tem data para fim e fica estático. Esse não é o nosso caso. A gente quer, gostaria de ter um programa que pudesse verificar de maneira continuada quais foram as evidências que a gente teve de desvio, como é que a gente contornou para que essa coisa não seja recorrente. E o caso dos EPIs é um caso que a gente verifica já vem dando resultado. A gente consegue convencer ou aculturar o meu colega da cozinha que precisa usar os EPIs, independentemente da orientação que ele recebe. Isso parece que tem funcionado bem e outras questões podem entrar aí. Outro ponto que o Tiago colocou que eu achei importante, mas que já é escopo de outro diálogo interno dentro da própria MGS nos nossos encontros quando você solicita, é a questão da supervisão. Bom, da última encontro você pontuou, inclusive, sobre as considerações do perfil quantitativo de mulheres na supervisão, a gente revisitou e já ampliamos a supervisão em 33%, acho que os colegas vão ver isso na frente, se vocês têm novos supervisores na linha de frente, não tem mais uma só liderança, agora a gente tem duas lideranças, que é uma mulher também, e a gente espera que a supervisão, a supervisão é um dos instrumentos que a gente tem de redundância, na verdade, enquanto a posição do encarregado, alguém citou em Nova, acho que foi uma colega véssica, enquanto a gente discute a necessidade do encarregado, é a função supervisão que faz essa recepção inicial das necessidades do meu colega na frente de serviço. Eu espero que, com o aumento da supervisão, com uma nova liderança, a gente consiga recepcionar essas demandas que não são reguladas, mas que são pontuais, e que traduzam em uma resposta mais rápida. O Helter comentou aqui sobre os canais de entrada de comunicação para o colega, principalmente naquilo que é a reclamação, e observo que talvez a gente tenha mesmo alguma dificuldade, não sei se foi a senhora ali que comentou há pouco sobre, talvez, a falta de acesso aos canais de comunicação, talvez a gente tenha mesmo que reforçar na própria supervisão como acessar esses canais, como é que essas discussões podem chegar de maneira mais transparente dentro das ouvidorias e das lideranças que tenham uma certa capacidade de recepcionar, sugerir soluções e aportar essas soluções dentro da Secretaria de Educação. Um outro ponto importante, acho que muitas pessoas comentaram aqui, o Tiago também passou, e a gente vem estudando como resolver, é a questão das variações de benefício quando esses desvios ocorrem. O que se percebia, e era uma reclamação das diretoras e da própria ESMED, é que toda vez que o colega precisava contestar alguma coisa, percebam que o que o Helter colocou, são muitos funcionários, alguns desvios ocorrem mesmo, e o que essa nova unidade gostaria de fazer no âmbito das escolas é responder ao desvio de maneira mais rápida, para que a gente consiga... Eu acredito que não, eu não conheço o caso da senhora. Se a senhora quiser depois relatar individualmente, eu escuto. Mas a ideia de ter o canal, de ter um chat, um canal de comunicação, para que as pessoas pudessem, de forma remota, resolver os seus problemas, era exatamente não precisar de se ausentar da sua rotina de trabalho. Eu verifico que tem funcionado muito bem, mas se ainda é insuficiente, se, por uma razão ou outra, o acesso está deficiente, vamos calibrar, a gente quer ouvir, o Tiago tem o canal para expor, e a gente tem todo o interesse que isso funcione. É importante, a unidade gostaria de que o meu colega na frente de serviço tivesse o conforto operacional. Eu entendo que não será possível resolver todos os problemas em uma única batelada, mas o caminhar é isso, é como essa solicitação chega, como eu consigo verificar o desvio e como é que eu consigo responder rapidamente. Acho que os pontos que eu verifico que são mais sensíveis. No tocante à transferência, o ingresso na MGS ocorre por processo público seletivo. então, a gente não consegue fazer um filtro quando coloca o edital no mercado por bairro, normalmente ele vem por uma região. Dentro de uma cidade grande como Belo Horizonte, é possível que uma grande maioria dos novos candidatos entrem, por exemplo, no barreiro, vou terminar, entrem no barreiro quando eu tenho demanda e venho na nova. Pode ser o caso, aconteceu com a minha colega Jéssica, e essa situação ela é recorrente. A gente verifica isso o tempo todo. Hoje a gente tem uma pessoa dentro da estrutura dedicada a fazer exatamente essas mudanças. Se não está alcançando de maneira total, vamos calibrar, vamos entender o tamanho desse desvio para poder atuar. Eu quero agradecer aqui a oportunidade do encontro. as portas estão abertas para conversar com o Thiago e com o sindicato o tempo todo. O objetivo é exatamente encontrar oportunidades de melhoria e como solucioná-las. Essa é a... eu tenho certeza que é o que a MGS deseja quando implantou ali uma unidade de negócio. Obrigado, gente. Obrigado, Romulo. Passo a palavra imediatamente aqui para o Wanderson Paiva, que é diretor do Sindirede e do SESP Colutas. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer aqui ao deputado Betão pela acolhida da demanda apresentada pela entidade sindical. Acho que é fundamental diante do que já foi relatado aqui. Sou o Anderson Rocha, estou atualmente licenciado tanto pela direção do Sindirede quanto da Central Sindical Popular CSP Colutas. E quero aqui parabenizar os trabalhadores. Os trabalhadores se dispuseram, a gente sabe das dificuldades de sair da escola, mas, enquanto representantes sindicais, não se furtaram a comparecer e, daqui a pouco, expor o que, de fato, eles vivenciam na escola diante de um discurso que aparece, mas a gente sabe que lá na ponta a realidade é de outra forma. Quero iniciar aqui, Betão. Acho que, nacionalmente, a gente tem a caracterização do que foi o país no último período de retrocesso, mas é importante que a gente avance através do governo federal, através do governo Lula, a necessidade de revogação de algumas legislações que impuseram aos trabalhadores um forte ataque. Aí já foram citadas a lei da terceirização que impactou fortemente as trabalhadoras e os trabalhadores, a própria reforma da Previdência que trouxe um impacto direto à classe trabalhadora, bem como a reforma trabalhista conjugada com a lei da terceirização, que acho que é importante o governo federal dar um passo adiante e fazer a revogação dessas legislações para que, de fato, a gente não conviva com situações como os trabalhadores vêm relatando aqui, até mesmo a representação do Ministério do Trabalho. Quero aqui também, pela CSP com lutas, mostrar a nossa solidariedade aqui ao Carlos Calazans e a todos os trabalhadores que fazem parte da Superintendência Regional do Trabalho. É inadmissível o impedimento do trabalho a ser realizado em nosso país, como foi relatado aqui anteriormente. Bom, o que me traz aqui nessa audiência pública é justamente para a gente compreender que há uma falta de planejamento e é um absurdo não ter a presença de representação da Prefeitura de Belo Horizonte. Enquanto o prefeito fica aí visitando as escolas para colocar as suas propagandas que está tudo bem, está tudo feliz, o que a gente vem dizer aqui é que a situação está desesperadora dentro das escolas municipais de Belo Horizonte. E ter um secretário que fica fazendo turismo, ele está fazendo turismo aqui em Belo Horizonte, porque, como foi relatado, é o quinto secretário, porque a Fernanda ficou como interina enquanto secretária, e é um secretário que veio fazer turismo, visitar as escolas, colocar no Instagram dele, que é como se as coisas estivessem tudo bem, e não estar bem dentro das escolas, principalmente com as trabalhadoras, trabalhadores, e com os estudantes que recebem atendimento com os casos que serão relatados. Então, eu quero aqui repudiar a falta de presença, seja do novo secretário de Educação, seja mesmo do prefeito da cidade, o Fuad Noman, que não se prestou a vir mandar a representação aqui para ouvir a demanda das trabalhadoras e trabalhadoras. Então, isso é lamentável, a gente quer reforçar aqui. Bom, quando eu disse da falta de planejamento, é que, desde o processo de 2018, como foi relatado aqui pela representação da MGS, a Secretaria de Educação vem organizando um processo de atendimento dentro das escolas que não condiz com a realidade, depois passa um sufoco diante do número pequeno de trabalhadores que tinham, ao momento, e vêm pedindo aditivos. A nossa preocupação nos últimos anos, o tanto de aditivo que ocorreram nos contratos, que era necessário ter uma apuração que são contratos que têm aditivos sem necessariamente passar pela licitação. Então, tem argumentação sobre o que o processo de legislação permite diante de urgências, mas são tantas urgências que nos preocupam a quantidade de aditivos que são inseridos dentro do contrato firmado entre a Secretaria de Educação e a própria MGS. Os relatos que, como um dos relatos que foi inseridos aqui pela Jéssica, é um relato concreto de uma pessoa que trabalha em Venda Nova, com divisa, seja com Vespasiano ou Ribeirão das Neves, que vem trabalhar aqui em uma escola aqui perto, no centro. Então, quer dizer que isso não é uma punição à trabalhadora? Está concretizado que é uma punição à trabalhadora sair de longe para vir ao centro, para forçá-la a pedir conta. o objetivo é esse, é forçá-la a pedir conta e punição por ter se colocado à frente denunciando algo que está errado dentro da instituição escolar. E o sindicato, através do Tiago, vem acompanhando todo esse processo e eu fico até preocupado aqui, Betão, da gente anotar quais são os trabalhadores que manifestaram aqui, que vão, daqui a pouco, dar os seus nomes, para que não haja punição a esses trabalhadores pelo fato de vir aqui e colocar a realidade que eles estão vivendo dentro da escola. Então, é importante que essa comissão anote todos os nomes que falarem aqui e acompanhe como será o dia a dia desses trabalhadores nas escolas, porque o que a gente vem sofrendo hoje no acompanhamento, nessa campanha deste ano, a gente procurou com a MGS colocar no acordo coletivo a estabilidade para os representantes sindicais. A gente não está pedindo nada de mais. Os sindicatos que têm acordos com a MGS, eles têm a estabilidade dos seus dirigentes sindicais, da sua representação sindical enquanto delegado sindical, e o Sindirede vem reiterando, reiterando pedidos de ter estabilidade, para evitar o que vem acontecendo atualmente de trabalhadores que se colocam na linha de frente, porque eles acreditam na luta, porque eles querem melhorar suas condições de trabalho, e, de repente, chega em suas escolas, carta ou comunicado que você tem que ir para outra escola, sem, muitas vezes, ter uma justificativa plausível. E a gente sabe que o centro da transferência desses trabalhadores é porque é aqueles que se colocam como representantes na escola, aqueles que questionam o que vem acontecendo dentro da escola, e um simples pedido faz com que esses trabalhadores sejam retirados do seu local de trabalho, se a mínima justificativa plausível. Então, por isso que a gente reforça a necessidade de um acordo coletivo, principalmente desse ano, a MGS atenda à demanda dos trabalhadores de ter estabilidade para os trabalhadores representantes sindicais para evitar o que vem acontecendo periodicamente, e alguns vão relatar aqui para a gente dar exemplos concretos, por isso que a gente pede que esses trabalhadores sejam acompanhados para que eles não sejam punidos, vamos dizer assim, por estarem colocando a verdade no seu dia a dia. A gente vem pedindo também à MGS a constituição de uma comissão paritária para analisar os casos de assédio moral, porque, às vezes, o trabalhador faz o assédio moral e quem vai avaliar é o assediador, então não faz sentido você falar quem está assediando se ele mesmo vai analisar, e parece que ele recebe um prêmio pelo fato de estar fazendo um processo de assédio ao nosso ver. Assédio institucional, racismo institucional, como a gente vem vendo aqui de relatos, então é importante que haja uma comissão paritária, a gente inclui outros órgãos que participem também dessa comissão, porque não envolve só a MGS, tem que envolver a Secretaria de Educação, que, às vezes, os trabalhadores relatam que é a direção, aí a MGS fala não, não posso estar sob a jurisdição que é a Secretaria de Educação, então tem que envolver a Secretaria nesse processo de análise para que a gente combata lá na ponta o que é o assédio moral que vem sendo relatado pelos trabalhadores no nosso dia a dia. Aqui, os relatos de sobrecarga de trabalho, o desvio de função, a gente pede aos trabalhadores para irem computando esses desvios de função que vêm acontecendo, como foi relatado pela Jéssica, como é relatado no dia a dia, principalmente nos processos de recessos escolares, que não tem atendimento do estudante, então os trabalhadores saem da sua função, principalmente a apoio educando, para ficar carregando caixas, outros materiais que não condizem com o trabalho desses trabalhadores que estão lá. Então são questões que a gente já vem relatando, por isso da comissão, porque você avisa, vamos acompanhar, vamos, é caso pontual, e a gente sabe que geralmente isso está espalhado nas regionais e não são casos pontuais, por isso a necessidade de ter uma comissão para além do que tem a MGS. Porque eu ligo na ouvidoria, mando uma mensagem aí. Pode acontecer com a companheira disso, faz a denúncia, o sindicato teve na escola e de repente aparece um balão de 30 dias para a companheira para dizer que é de um período de 30 dias. Por que não deu balão naquele período? Até para ter o direito de dizer, olha, não concordo com isso, que não aconteceu o fato dessa forma. Então é um absurdo. E não é o caso só da Jéssica, nós temos companheiras que recebem balão 30 dias depois. Então ela é recebida na escola, que ela foi transferida, a diretora que está nessa escola não tem nada a ver com o que aconteceu, é coagida a ser testemunha para dar o balão ou a advertência nos trabalhadores. Então são casos que a gente vem anotando que são gravíssimos dentro do que essa empresa que se diz a empresa que está mexendo com a qualificação. E falando em qualificação, em Venda Nova a gente acompanhou a qualificação, a qualificação, fique nos lugares de vocês, aqui quem manda somos nós, e o que a gente viu é se não participar toma balão e mesmo com justificativa toma advertência. Então a formação que está sendo dada, eu estou dizendo de Venda Nova, mas tem outros relatos, são formações que não resolvem o dia a dia, principalmente quem apoia o educando. E eu quero encerrar aqui nesses segundos que eu tenho, salário diferenciado a gente já vem dizendo há muito tempo, é inadmissível dentro de uma mesma empresa você ter salários diferentes em funções que são semelhantes como vem acontecendo. E para concluir mesmo, deputados, eu penso que estamos recheados aqui de denúncias, o próprio Ministério do Trabalho vem demonstrando que tem denúncias sendo apuradas. Hoje a MGS, eu compreendo que não tem a mínima condição se não tiver um acompanhamento externo do que vem acontecendo no dia a dia dos trabalhadores e principalmente nós que somos dirigentes sindicais. Só para ter ideia, este ano, Betão, para fechar um acordo coletivo em que os trabalhadores tinham aceito a proposta, nós tivemos que quase que implorar para ser recebido para fechar a negociação, para não ter o corte de salário. Então, sim, a representação da MGS selecionou quem do sindicato queria subir. para vocês terem ideia, o absurdo, selecionar quem ia subir e não queria receber, depois de pressão dos trabalhadores lá embaixo, selecionaram um trabalhador para subir, para fechar um acordo que era plausível de a gente evitar de mais paralisações. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte, a Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito, é responsável, o atual secretário é responsável com o que vem acontecendo, estão se eximindo, o fato de não estarem aqui é porque colaboram com o assédio moral, é que colaboram com a pressão que é colocada em cima dos trabalhadores. A gente quer um basta em relação ao que vem acontecendo com cada trabalhador e trabalhadora e eu só reforço aqui, anotar o nome dos trabalhadores para que eles não sejam punidos e que a gente abra uma comissão que, de fato, analise todos os casos que cheguem para nós de assédio moral. E agradeço novamente, desculpa passar o prazo aí, deputado. Obrigado. Wanderson. Só para esclarecer, Wanderson, nós convidamos o secretário municipal de Educação, não se faz presente, tem todo acordo com você sobre a questão da reforma, da revogação na reforma trabalhista, reforma da Previdência e da lei das terceirizações. Eu estive presente, inclusive, na marcha da classe trabalhadora em Brasília, reivindicando isso do governo Lula, que alguma coisa precisa ser feita, que seja a questão do retorno da outra atividade, que os sindicatos praticam com a faca no pescoço ou não conseguem fechar um acordo. Eu acho que, eu como sou professor, professor de geografia, dei aula em muitas escolas, em Juiz de Fora, mesmo no estado do Rio de Janeiro, eu sei exatamente da importância do professor morar perto, ou um trabalhador morar perto do local ou de trabalho, porque é uma profissão diferenciada, dependendo, você pode dar duas aulas, quatro aulas, dois dias de apoio, só que você gasta mais tempo, às vezes, em uma determinada situação para se dirigir até o local do trabalho do que a permanência no local do trabalho, isso é fundamental. E a gente sempre busca isso, eu me lembro que o sindicato dos professores de Juiz de Fora sempre buscava na negociação com a Secretaria Municipal de Educação privilegiar esse aspecto, que obviamente é bom para todo mundo. Gente, nós temos aqui algumas pessoas inscritas, nós já estamos avançando no horário, porque algumas pessoas extrapolaram também, então nós vamos pedir encarecidamente, três minutos, vai tocar a buzina, está certo? E nós vamos falar o nome aqui, eu sabe, sabe ou não? O Anderson, das pessoas que se inscreveram, que já fica registrado os anais aqui. Pois não, senhor? Vai abrir? Não, vou... Não, não entendi, desculpa. Você fez a inscrição? Você fez... Não entendi, ele é trabalhador, da Gordo? Você fez a inscrição, companheiro? Ah, não, porque passou, não é tempo, já tinha passado, tá? Então vamos lá, pode fazer a sua inscrição. Raquel Pereira de Oliveira, hein? Ah, perfeito. Fernando Augusto de Souza Silva, pode usar aquele microfone ali, o Fernando Augusto apoia o educando também, ou pode usar, se quiser, da tribuna lá, tá? Três minutos, pode, se quiser usar lá, também pode. Se prepara, Maria do Carmo Ferreira. Bom dia, queridos companheiros. Primeiro, aproveitar desse microfone legislativo para repudiar a PL 1904, que é a PL do aborto, não a PL do aborto, e fora Lira, e fora Zema, que um governador que submete na administração pública aumentar o seu próprio salário em 300% e deixa a gente, nessa condição que nós estamos, trabalhando em uma empresa pública, a gente tem que repudiá-lo também. Eu já fui contemplado em algumas falas aqui, mas eu queria repetir o que não foi falado pelos representantes da MGS aqui presentes, porque vocês percebem que eles trataram a gente como números. Números de informações, números de funcionários e tudo mais. E aqui nós temos uma vereadora que estava presente, um dos representantes da MGS também estava presente na audiência pública que fizemos na Câmara. Foi nos prometido mundos e fundos e até agora nada aconteceu. Nós, trabalhadores terceirizados, nos submetemos a sair de casa num dia fora do horário de trabalho, num sábado, sendo lá à tarde ou na parte da manhã e sermos assediados igual fomos pela dita presidente ou dona da empresa que faz a formação. Isso é inadmissível. Isso não foi respondido pelos representantes da MGS. Eles só trataram a gente como números. Inclusive, vocês percebem que nós temos fundamentos aqui. O relato da colega aqui é só mais um de vários gritantes. Nós temos os dados do Ilaese, nós temos fundamentos aqui, então não tem ninguém inventando nada. Ninguém saiu de casa hoje pela manhã para inventar alguma coisa. Então nós temos fundamentos aqui. Inclusive, levantar também uma questão de que a MGS está fazendo as mães e os pais de trouxa, porque o salário família já não é pago há um ano. Há um ano. Nós colocamos isso na audiência pública presidida pela colega vereadora Isa e não foi pago, não foi regulamentado. Já receberam as colegas o e-mail, o informe para atualização cadastral, mas o salário família não foi pago até hoje. E isso precisa ser respondido pelos representantes da MGS aqui presentes. Inclusive, uma questão que os representantes colocaram aqui da questão do treinamento, olha só como é que é a disparidade, como é que eles tratam a gente como números. No treinamento que eu estive presente, não sei nem o nome da pessoa que estava presidindo, que é uma pessoa altamente mal educada, despreparada e sem educação, que tratou a gente assim como os representantes que aqui estão da MGS, que nos tratam o tempo inteiro. a MGS não destinou refeição suficiente para o nosso treinamento. Eu, mais alguns colegas, tive que me licenciar do local do treinamento da escola para poder me dirigir ao comércio mais próximo para pagar um lanche e depois eu voltei no meio da formação, a formação já tinha voltado, porque a nossa maravilhosa empresa não destinou lanche o suficiente para a gente que estava lá no treinamento. Isso é mais ou menos assemelha ao que o Calazans falou, que as condições mínimas de trabalho que não estão sendo respeitadas. Inclusive, a gente tem que repudiar que a MGS é uma empresa pública e ela tem as diretrizes do governo do Estado que, na minha humilde opinião, eu acho que os meus colegas concordam, que é uma gestão escravocrata. Essa é a gestão do governo do Estado e essa é a gestão da MGS. escravocrata. Como que você coloca um ser humano para trabalhar com mais de uma criança, por exemplo, nos casos de apoio educando, como é que você coloca três, quatro trabalhadores da limpeza para limpar uma escola inteira não tem condição nenhuma? Não tem condição nenhuma. E, por baixo, fora a MGS. Obrigado, Fernando. Próximo é Maria do Carmo Ferreira, auxiliar de apoio ao educando. Cadê ela? Ok. Se prepare, Márcia Aparecida e Viana de Souza. Boa tarde. Meu nome é Maria do Carmo, eu sou auxiliar de apoio ao educando, faço parte também da direção colegiada do Sindirrede BH. e eu estou aqui para falar de alguns problemas e dizer que a situação que a Jéssica colocou, Jéssica, não é só você, você. São muitas mulheres, muitas mulheres que estão doentes, doente mental, tá, gente? Caso sério, mês passado, eu levei uma trabalhadora em surto psicótico que pediu transferência para perto de casa porque ela não tinha condições de levantar as pernas para subir no ônibus. O que a MGS fez? Ela estava em uma escola no Goiânia e ela mora próxima ali, no Nazaré. Ela foi transferida para a União. ela pediu que fosse de novo, novamente, que ela já estava em tratamento mental e ela foi transferida para a EMEI Sagrada Família, que ela teria que pegar três ônibus sem condições nenhuma. Ela estava andando igual um robô. Eu peguei essa trabalhadora, levei lá no... Esqueci o nome. Silveira. Ele pediu para descer com ela no setor de permuta. Não resolveram o problema dela. Está sendo mandado para mais longe. Não reclama, não, porque, senão, o bicho pega. A formação que está sendo dada pela Priscila Valadão, ela se apresenta como família Valadão, que é de uma igreja que não sei se vocês conhecem. O trabalhador que está em formação não tem direito a falar, porque, se ele falar, ele é xingado. Está bom? E a gente exige que essa formação seja dada pela ESMED, que a gente está dentro de uma escola. Escola, gente, não é empresa. A gente exige isso. Eu trabalho na inclusão desde 2010. eu nunca precisei de supervisão para ficar atrás de mim e nem encarregado para me assediar o tempo todo, porque eu sei muito bem o que eu devo fazer e eu sempre trabalhei em excelência. Os supervisores, gostaria de saber também quais são as atribuições dos supervisores e dos encarregados que não resolvem nada. A questão do ponto web, que não funciona, e, se não funcionar, o seu dia é cortado e não tem que reclamar. Se reclamar, vai para longe. Está bom? E é isso, gente. Gostaria de falar também que a pressão para os trabalhadores adoentados está para não irem ao médico. Não sei se vocês... É do conhecimento de vocês. Se estiver doente, trabalha, viu, gente? Morre na escola, mas não vá, porque os atestados estão sendo descontados. Inclusive, mês passado, teve um trabalhador que foi descontado 600 reais de quem ganha mil reais. Ele ficou com 400 reais para a despesa. E é isso. e não reclame. Está aí fora a MGS. Obrigado, Maria do Carmo. Vou pedir para zerar lá o... Cronômetro. Isso. Agora nós vamos chamar a Maria Aparecida, que também é auxiliar. Hein? Está estudo? Opa, você é rápida mesmo, hein? É auxiliar, educando. Depois você prepara aí o... Robson. Entendeu? Hein? Robson. Gleison Barroso. Ok. Bom, meu nome é Márcia, sou conhecida aí da rede, sou punida também, está a Jéssica. Inclusive, a Jéssica está na escola que eu estou. E o que acontece? Ter voz de fala, quando a MGS fala e os representantes dela, inclusive o Helder, está aí desde 2018, porque sempre ele está presente aí nas audiências públicas. E, quando o Helder fala pontual, e o outro representante da MGS, a gente fica chocado em escutar que é pontual. É pontual, desconto todos os meses indevidos dos trabalhadores, quase ou mais de 10 mil trabalhadores, inclusive a grande maioria é auxiliar o educando. Todos trabalham, tentam fazer o seu melhor. É pontual a sede moral, se é normal e pontual para vocês, não é para nós, trabalhadores. É pontual os descontos, as falas, é pontual contra-cheques errados. E, no final de tudo, as histórias são as mesmas. Essas histórias que eles acabaram de falar, a gente escuta desde 2018. E eu sou antiga da rede, eu estou desde quando a MGS entrou, perdão, bem antes da MGS entrar. Já fui punida, já fui transferida, e todos os dias eu vou construir. Eu vou construir, porque a gente volta na história, a história da escravidão. É isso que a MGS faz hoje nas empresas. É escravidão. O cara adoece mentalmente. E, Fernando, a MGS não tratou a gente diferente aqui, não. Nós somos números mesmo, porque números, a dinheiro é lucro. E a gente vê aí, pela pesquisa do Instituto, a questão de lucro. Onde que a empresa pública tem lucro? Quem cuida tem que ser cuidado, mas tem que ser cuidado de fato. Não é politicagem, igual sempre a MGS faz, não. Ao receber, ao entrar em contato com ela, nas paralisações, nas ações, e na MGS, somos recebidos com truculência da Guarda Municipal, fechada a porta, são trabalhadores, trabalhadores da educação, trabalhadores que levantam, trabalham 44 horas, ficam 9 a 10 horas dentro das escolas, ganhando salário mínimo em todas as funções, na cantina, na faxina. E a MGS trata a gente como número, Fernando, mas ela trata certinho. Certinho porque é lucro. Transferências, punições, assédio. Isso é natural e normal para essa empresa. Essa empresa que se diz cuidar, se cuidado para a MGS é dessa forma, eu não quero ser cuidado e vou lutar. Vocês podem me transferir de escola, vocês podem me mandar para onde que for, eu vou estar sempre construindo com esses trabalhadores. Porque o que os auditores falaram aqui da questão escravotória, não está no sul de Minas, não, não está longe, não está aqui na capital, está aqui com esses trabalhadores, e o pior dentro da educação. Infelizmente, estamos aqui e vão continuar lutando. vocês vão continuar lucrando nas nossas costas, nós não vamos deixar. E fora a MGS. Obrigado, Márcia Aparecida. Agora, o Rubson Gleison. Entendeu? Está chegando. E se prepare, Marjoli. Marjoli. É isso? Se prepare. Ok. Gente, eu vou vestir essa blusa aqui, é com essa blusa que nós somos reconhecidos dentro de sala de aula. É com essa blusa que nós somos perseguidos dentro das escolas. Porque nós não temos valor algum na sociedade. Primeiro que teve uma reunião aqui com o secretário de Educação, o Charles, ele prometeu diversas coisas, eu vou pontuar rapidinho porque eu tenho outra coisa para falar urgente. Ele prometeu a carga horária para os porteiros de 12 por 36, que é uma carga horária de 6 por 1 hoje. Ele prometeu salubridade para a cozinha e para as faxinhas. Iria fazer o estudo. Ele prometeu diminuição de carga horária para os auxiliares educando e para os monitores dos caixos escolares. Por que essa redução de carga horária? Eu vou explicar. Quem tem alguém doente aqui? Tem alguém que tem pessoas doentes? Tem alguém que é pai de autista, mãe de autista? O meu pai, ele é doente mental. então eu sou um filho atípico e eu sei o que é cuidar de alguém doente. Isso é no Brasil inteiro, não é só para Belo Horizonte e Minas Gerais, não. É o Brasil inteiro que tem que mudar. Ninguém que cuida de uma pessoa doente merece trabalhar em uma carga horária como essa. Uma hora cuidando de alguém especial é como se fosse 10 horas. E ninguém enxerga isso. Não existe um projeto de lei para diminuir a carga horária de quem olha essas crianças. Então, para mim, nós somos heróis no município de Belo Horizonte e não temos nenhum reconhecimento. Os pais dos alunos, quando acontece algo, ficam batendo na gente, que deveriam bater na prefeitura, na MGS e nos deputados e vereadores, que não fazem projetos para nos assegurar o nosso direito. Isso é um descaso, é um total descaso. Isso é desumano trabalhar oito horas de trabalho. São dez horas, porque tem horário de almoço que nós não temos lugar para descansar. Isso é desumano alguém olhar pessoas especiais em uma carga horária de dez horas. É desumano, é desrespeitoso. Se alguém tiver algum filho doente, pergunta para essa pessoa que é normal o que ela passa dentro de casa. Eu sei, tem noite que eu não durmo, porque meu pai grita a noite toda. O menino que eu olho atrás, quando ele começa a gritar e chorar, eu fico desesperado porque eu vejo a agonia dele. E graças a Deus ele está falando. Ele não começou a falar em sala de aula, não, foi porque os intervalos que teve, eu levou ele para o parquinho e comecei a treinar nele para poder falar. Ele não era verbal, agora ele está se tornando verbal. Graças a Deus, em nome de Jesus, Deus tem abençoado. E eu acho que tem que mudar. Tem que mudar. Porque se não mudar, não vamos para onde? Acontece uma tragédia, se não é tragédia. E outra coisa que eu quero denunciar é a rede de televisão Record. Sistematicamente tem feito reportagem falando mal da gente, como se a gente não tivesse condição de olhar esses alunos. Ah, porque tem que ter curso superior. as pessoas que tinham curso superior amarravam essas crianças, batiam nessas crianças, eram psicólogos, psiquiatras, enfermeiros. Tinha um curso superior. E eu quero dizer só isso para vocês. Nós merecemos o respeito. Nós merecemos o respeito, o devido respeito que nós não temos. E eu quero agradecer a todos. Desculpa se é o autêntico, mas é isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Hudson. Vou passar a palavra para a Marjoli, Marjoli, de Jesus, auxiliar de apoio do Cano. Depois se prepara Carlos Augusto Cardoso. Boa tarde a todos. Eu venho aqui especificamente por três. Uma são dúvidas e são coisas que estão acontecendo na escola. Auxiliares com depressão mesmo, que nem os colegas falaram, que já estão não mais buscando medicamento, mas sim bebidas. E outra coisa é que pediram para mim estar perguntando sobre o processo seletivo. Aquelas pessoas que passaram no processo seletivo e não foram chamadas. Qual vai ficar a situação delas? E a cobrança que eles estão constantemente cobrando os apoios calçados, só que a MGS não fornece calçados para os apoios. Só o jaleco e outra coisa. Se você vai com sandalinha, qualquer que seja, fala que pode ser advertidos, porque é inapropriado. Só que, se é inapropriado, por que a MGS não fornece? Essa é a minha questão, que eu estou perguntando no momento. E sobre a questão da adoecer, está adoecendo mesmo, gente. A carga horária é grande, é muita criança, muita criança para olhar, é crianças que não têm laudos, a maioria que não tem laudos, a família não corre atrás e você é obrigado a estar com a criança que tem laudo, a criança que não tem laudo, aí outras crianças, porque até então questionam para a gente que a gente é auxiliar da sala, a gente tem que dar atenção para todos, tem que manter todos como se a gente fosse pai e mãe. E os pais estão fazendo o quê? Jogando a responsabilidade para a escola e a escola jogando para o auxiliar. E aí, o que acontece? Aí está todo mundo adoecendo. Essa é a minha palavra. Obrigada. Obrigado, Marjoli. Agora, com a palavra, Carlos Augusto Cardoso. Em seguida, se prepara Lucas Felipe Moreira. Boa tarde a todos, presidente da mesa e demais componentes. Eu vou ser bem objetivo na minha fala sobre a saúde mental dos trabalhadores. A gente está falando sobre isso. Deixa eu ver no molhado, como já foi colocado aqui. Mas eu quero chamar a atenção para algo bem mais sério que anda acontecendo em relação ao assédio. Nós, representantes, nós sofremos perseguição. O problema não é sofrer essa perseguição. O problema está sendo os artifícios que estão sendo usados para ser feita essa perseguição. A representante do Ministério do Trabalho falou aí a respeito da questão da identidade. a gestão da escola, os coordenadores, os supervisores, não sei se merecem ter chamado desse nome, eles sequer têm preocupação com isso. Eu estou na educação há mais de 20 anos. Esse ano aconteceu algo comigo que eu jamais pensava que fosse acontecer. No espaço escolar, onde se propõe construir, é educar. eu fui exposto a uma situação, viu, representante do Ministério do Trabalho, a minha vida foi exposta. A minha vida inteira foi exposta. Então, aos representantes da MGS que estão aí presentes, eu só gostaria de colocar um conselho. Desçam desses andares superiores que vocês estão na gestão e dão uma olhada com a medicina do trabalho para ver o que está acontecendo. Dê uma olhada com os psicólogos, com as assistentes sociais o que está acontecendo para vocês perceberem o que está acontecendo. Então, olha, a minha vida foi exposta. Graças a esse evento que aconteceu, eu tenho que adicionar dois ansiolíticos à minha diária para estar continuando na função. É muito triste isso. é muito triste. E, só para complementar, a gente gostaria de questionar também essa questão até que ponto pode ser chamada de inclusão. Estou colocando em questão os próprios alunos. A questão estrutural. A questão estrutural. Vai muito além do que a gente está discutindo aqui. Só para terminar a minha fala aqui e concluir que a escola não é empresa. educação não é mercadoria. Nós precisamos humanizar a educação. E o que essa empresa está fazendo não é isso. Tudo menos isso. Muito obrigado. Obrigado, Caso Augusto. Agora, o Lucas Felipe Moreira. Em seguida, Ângela Maria da Silva. Boa tarde, deputado Betão. Boa tarde à mesa. Boa tarde aos colegas aqui presentes. Queria, primeira coisa, pontuar que aqui hoje, até conversando com o colega Vardil, está vazio. Nas últimas e anteriores reuniões sempre está cheio. É o medo de estar aqui. Por isso que as pessoas não estão aqui. deputado Betão, os nossos colegas têm medo de se representar, têm medo de sair das escolas por causa das direções, por causa da MGS, por causa dos supervisores, porque as denúncias que foram feitas aqui não vêm do país de Alice, não. São denúncias que acontecem diariamente, são situações que acontecem do início ao fim que a pessoa chega na escola, os diretores são desqualificados e despreparados para lidar com funcionários. Tem exceções, eu coloco a exceção da minha diretora, da minha vice-diretora, mas a grande maioria são despreparados. Os supervisores, muito menos. Se qualificação superior representa alguma coisa, aí está declarado claramente que eles não cumprem nada do que deveriam. Diretores que perseguem o funcionário. Se eu estou indo trabalhar, eu espero um mínimo de respeito. E a gente não tem tido esse respeito. eu trabalho na educação já tem algum tempo, participei desde o início desse processo com a MGS, antes dela entrar, para que ela não entrasse, porque eu saberia que a gente teria problema, porque o caso escolar não é perfeito, mas tinha o mínimo de respeito, o mínimo, e, infelizmente, a MGS não tem esse respeito. Os representantes aqui, em todas as reuniões, são educados, colocam as posições que a lei determina que eles devem colocar, porque é o papel deles. Eles estão aqui cumprindo o papel deles, enquanto representantes da MGS, que eu não duvido do que eles estão falando, mas não é a realidade, não é o que a gente vive, não é o que a gente pega, não é o que está na pele. E o exemplo da violência que aconteceu essa semana foi o exemplo que acontece nas escolas, só não é noticiado de uma criança com deficiência de chegar, agredir outra criança, porque a gente não sabe por quê, porque não tem acompanhamento, porque não tem um psicólogo ali presente, não tem um psiquiatra, não tem a qualificação adequada dentro das escolas para lidar com essas crianças. E era uma criança que, para a gente que está dentro de uma escola, acha que ela iria fazer um tipo de ação daquela, porque tem crianças de todos os aspectos, com todas as situações, com deficiências complexas, que a gente não espera que uma ação dessa, vindo desse tipo de criança, nessa situação acontecesse. E a culpa foi de quem? Do apoio, porque o apoio não estava cuidando. Isso não é verdade. O apoio que cuida de cinco crianças ao mesmo tempo, como é que vai saber que essa criança trouxe uma faca da casa dela para agredir outra criança que esse apoio estava cuidando? Não tem como. Isso é algo que a gente vai ter que agora adivinhar o que vai acontecer. A gente vai ter que ter um treinamento para a segurança pública dentro da escola? Não é o nosso papel. Então, eu peço a essa assembleia, na pessoa do deputado Pesão, que comece a fazer o que é necessário contra Betão, desculpa, contra MGS, porque MGS tem um discurso muito bonito em todas as audiências. O secretário anterior, que foi dito várias vezes, ele se colocou a fazer mudanças. Ele caiu porque ele colocou essas mudanças. Então, a prefeitura não tem, nessa gestão, nenhuma intenção de melhoria na educação, apenas precarização. Obrigado. Obrigado, Lucas. Nós vamos passar a palavra para a Ângela Maria, também apoio educando. Em seguida, é o João Moreira Filho. Boa tarde. Meu nome é Ângela, como foi anunciado, eu pertenço a EMEI Pedro Lessa. Lá, as crianças, é de zero a dois anos. Então, não tem crianças com laudos. Nós somos obrigados a tratar de 12, 16, 20 alunos, isso com banho, trocas, o dia inteiro. Quer dizer, para cima e para baixo com essas crianças. Você, Jéssica, não está sozinha. Eu não posso falar da direção, mas posso falar dos professores que humilham, que maltratam. Eu sou dono da sala de aula, mas não pego uma criança para fazer uma troca deles. E salubridade? Cadê? Nós estamos direto com diarreia, com gripe. Eu tenho muito atestado, gente, mas não dá. A saúde não aguenta. Não é porque eu não queira trabalhar, eu quero trabalhar. Mas como? Sem segurança. os EPIs. Provavelmente, na E-mail, Pedro Lessa, falta luva. Gente, falta luva. Coisa tão simples, não é? Entregam uma caixa que entregou do mês de março. Uma caixa. Nós gastamos 60 luvas por dia, cada apoio. 400 no dia. Entregam uma caixa para a gente. É uma vergonha a gente trabalhar sem EPIs. Ah, exige a gente de tênis. Realmente vai ter que exigir a gente de tênis, de roupa, mas só veio o que para a gente. Quando era caixa, era tênis, era roupa de frio, era totalmente adequado. A gente não tem nada a isso. E tem a questão também da permuta. Eu estou há quatro anos na mesma escola. Quatro anos, eu peço para a Leiliara. Leiliara, não tem jeito. Eu nem vou na MGS porque eu não vou resolver. Vou ficar lá. Não vai. Quando eu tento resolver um problema, quem está lá dentro para tentar resolver, não consegue. Um atestado. Um atestado que foi descontado. 60 dias para pagar que descontou assim? Como? Eu preciso daquele dinheiro. eu não faltei. Eu estava doente. Aí desconta. Testado, desconta. Já remunera tudo, tudo. E nós ficamos como? Assim, correndo atrás de uma coisa melhor para a gente mesmo. Eu só peço que acorde a MGS. Não vou dizer fora, não, mas acorde para nós. Obrigado. Obrigado, Angela Maria. Nós vamos passar agora para o João Moreira Filho, auxiliar de serviços gerais. Em seguida, prepare-se Jaqueline Gomes. A gente vai falar em breve. Primeiramente, eu agradecer a plateia, o deputado aí, o pessoal também do sindicato, o nosso pessoal. Lógico que faltou muita gente que marcar a tarde, lá de noite eles vêm, audiência pública. Acostumado da noite, eu vou falar rápido, ter escrito. Primeiramente, tem umas escolas, senhores, que trabalham sábado, mas a MGS não recarrega o cartão de passagem e não de alimentação também. Vocês sabem bem disso, o Tom vai ficar sabendo. E o plano de saúde tem que existir. A gente luta, vamos falar mil vezes, a gente respeita o hospital. E outras coisas, o que eu estava falando é a SIPA. Antigamente, também na MGS tinha a SIPA, na época dos governos anteriores. E a maioria dos, que estão falando, os supervisores aí, alguns são perseguidos, não estou defendendo a maioria não. Tem alguns que é perseguido. Eu trabalho na região leste, na escola Sanzumon. Vou colocar minha capa para bater. E tem uns que é perseguido lá dentro da MGS. Eu sei que o tratamento tem que melhorar. E tem cadeirante, que os meninos, que os meninos apoiam e tomam conta, agridem o funcionário, dá tapa, morre. Porque existe uma escola específica, igual o que a Juru falou em São Paulo, num lugar aí. Gente, eu acho que uma ação, esses cinco, tem que melhorar isso aí. No caso dela, são milhões, que me reclamam sobre isso. A gente já mandou, Betão, os anteriores, já mandou, peça lá, os deputados aí, todos aí, eu fiz sobre isso. Continua a mesma coisa, respeitosamente. Vamos ficar em cima deles, nós temos que melhorar isso aí. Tem gente trabalhando doente na MGS até hoje. Hoje eu vou para o médico, daqui a pouco, vou até ausentar daqui, vou para o médico. tem que ouvir um negócio de um olho aqui, talvez fazer uma cirurgia hoje. Só isso que eu vou falar. A maioria já falou. Obrigado, João. Obrigado, professor. Vou passar a palavra para a Jaqueline Gomes, de Oliveira, depois a última inscrita, a Cristiane. Rosa. Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar da carga horária nossa. 44 horas para você ficar com cinco, seis alunos e mais a sala é excessiva. Eu sou muito grata à MGS de estar trabalhando. Realmente, eu sou muito grata. Mas eu peço encarecidamente a cada um de vocês, que são portavozes de nós. que levem para a MGS a carga exaustiva que nós estamos passando. Por que que nós não poderíamos trabalhar meio horário, já que é tão exaustivo? Chega em casa, tem hora, que a gente não tem tempo para a família da gente. Realmente, não tem. A gente não tem disposição para os filhos da gente. Eu tenho dois filhos adotados, que são filhos do meu coração, e eles precisam de ter uma mãe para poder conversar com eles. Eu peço também sobre a insalubridade, que o apoio educando não tem. Nós mexemos com fezes, urina, sangue, secreção, vômito. Por que a gente não tem insalubridade? Já que isso é de direito. Peço também sobre o salário baixo, muito baixo, que a gente recebe. Que nada mais justo que a empresa olhasse para o trabalhador com uma visão para si mesmo. Será que um de vocês gostaria de trabalhar exaustivamente e receber o mínimo que a gente recebe? Será que o tratamento de vocês seria o mesmo quanto é o nosso? Eu peço também, peço pelo meio horário, o desconto. A gente adoece? A MGS descontou de mim. Tem dois anos, três dias de trabalho com atestado. Eu procurei inúmeras vezes a MGS, inúmeras. Sabe o que foi me falado? Perdeu. Já tem dois anos. Perdeu. Isso eu indo lá direto. É justo? Vocês veem isso como justo? Além de descontar o meu atestado, descontou o remunerado. O mínimo do mínimo que é descontado da gente faz muita falta. Muita. Falei sobre o trabalhador assumir várias demandas, porque nós assumimos várias demandas dentro da empresa. Várias. E nós vestimos a camisa da empresa com dignidade. Nós somos números que fazem o número dos seus lucros crescerem. Será que não seria justo a gente participar do lucro da empresa? Será que não seria justo a empresa verificar o quanto a gente recebe e o quanto a gente trabalha? Nós não temos convênio médico. Precisamos imensamente do convênio médico. Eu peço a vocês para reavaliarem o procedimento da empresa contra nós. porque nós trabalhamos sim com inclusão, mas eu posso assegurar, não por todos, ou talvez por todos, que nós trabalhamos com carinho, com respeito, com dignidade, respeito esse que está faltando para os nossos filhos em casa. Peço para vocês também sobre o Fundep. nós temos direito ao Fundep e nunca foi repassado a nós. Nunca. Nem olharam para o apoio e o Fundep, ele é para todo trabalhador da educação. Peço mais uma vez para vocês da empresa, para todos vocês aqui que olhem por nós com respeito, porque é nada mais justo que a gente receba um salário digno e meio horário de trabalho, porque é exaustivo, é muito cansativo. E mais uma vez eu falo, sou muito, muito, muito grata de estar trabalhando, mas eu preciso ter dignidade. Eu estou aqui, gente, eu sei que já venceu o meu horário, mas eu preciso colocar isso. Eu estou aqui com quatro fraturas na coluna, eu estou com colete e uma no pescoço, mas eu estou aqui por amor a cada trabalhador, a cada filho meu, por amor até pela empresa, porque eu trabalho na MGS desde 2003 e eu sempre trabalhei com muita dignidade. Eu quero um mínimo e é respeito. Eu peço o mínimo que seja o respeito, seja o nosso porta-voz. Muito obrigada. Obrigado. Jaqueline. Última inscrita agora é a Cristiana Rosa Leite. Bom dia, bom dia a todos, bom dia à mesa. Obrigada pelo espaço da palavra. Gustavo, você falou, mostrou a sua tabela, adoro sempre que você, todos os estudos que apresentam, os treinamentos, obrigada. inspetor de classe escolar, o salário mais baixo, muito prazer. Auxiliar de apoio educando, que é o que nós somos. Na minha carteira, fica aqui para Maria Antônia também, quero depois saber que sua porta está aberta, farei maiores esclarecimentos, com certeza. mas o auxiliar de apoio educando é o contrato. Está no contrato, é isso que é posto nos editais, mas na minha carteira, quem duvidar, eu abro ela aqui agora, a carteira digital. Eu sou auxiliar, nós somos inspetor de classe escolar. Eu passei em escolas, quando eu estava no quadro, que as pessoas são balconistas e trabalham com a ERE. Vocês são babás, não é? Tem... Monitora de ônibus. Está bom para vocês? Está bem? Você sabia, Maria Antônia? Não sabia? E aí eles... E sabe o que? Eu já questionei o Anderson, que é o... O Anderson é o supervisor da escola em que eu trabalho. Eu já o questionei e falei, por que acontece isso? Ah, é um problema, porque na hora de registrar, não tem o registro, certo. Para mim, isso chama uma coisa. Auxiliar de apoio, educando, do jeito que a gente assina o contrato, do jeito que está escrito no edital, não pode existir. Uma pessoa que está escrito lá, eu esqueci de trazer meu contrato, gente, olha que falha grave essa minha, mas não se preocupe, eu envio. Posso pegar seu e-mail e envio, Maria Antônia. Nós temos que ajudar a elaborar atividade para os alunos, nós temos que ajudar a aplicar, cuidar de banho, de alimentação, de tudo. Locomoção, tudo que você faz, e nós temos que auxiliar o professor para elaborar atividades específicas para os alunos. Isso no Estado, o auxiliar ganha quase 4 mil reais, mais que o outro professor, porque ele tem que ser pedagogo e ele faz a função dele pedagógica dentro da sala de aula. Eles têm BM, nós temos uma matrícula, BM nenhum vai defender a gente nessas situações que a gente está vendo e de agressão. E aqui, posso, por favor. Então, Jéssica, não é só você, essa é a mordida de ontem. É o quarto CATE que eu poderia estar pondo na MGS, eu não pus, porque eu tenho receio do que é que direção, do que é que o CATE, do que é que o representante, meu supervisor, pode fazer. Essa é a quarta. A segunda ficou duas semanas com o braço preto. O que a gente faz? A gente faz o CATE, tem algum problema, como é que faz? Porque a situação que mais me incomoda disso foi quando eu fui pega de surpresa. Está errado isso. Eu vou continuar um pouquinho porque eu sou a última. Auxiliar de apoio educando? Mas está errado. Não é porque tem problema. Eles falam isso. Nós podemos conversar depois, tá, Maria Antônia? Uma outra coisa. Essas agressões sofridas que a gente tem, foi ótimo esse treinamento que vocês fizeram? É muito bom, falam os representantes da MGS aqui, a gente consegue se encontrar com pessoas que a gente não conhece e ficam sabendo histórias terríveis. Então, façam mais mesmo. Juntem muita gente mesmo junto. Para mim, é ótimo. Perco o meu sábado, mas eu fico atenta, por exemplo, a pessoas que agridem, que eu fiquei sabendo. Eu não fui coagida na minha escola, não é o caso, mas eu soube, no último treinamento, conversando com sete colegas aí, que a escola fala, se você pedir, se você e ela falar, fazer um CATE, eu vou pedir para correrem você daqui. É isso que a gente escuta. E quem tinha que estar fazendo esse treinamento é professor e equipe diretiva, porque eles são os maiores inimigos da educação, em sua grande maioria. Os que defendem, os meninos de inclusão defendem, os outros não querem nem saber. uma outra coisa que eu ia falar. A gente também conta aluno, para a Maria Antônia especificamente agora, mais uma para a coleção, porque eu vi sua cara de surpresa. Nós contamos alunos, distribuímos carteirinhas, vigiamos recreio, a gente separa kit de material, quando precisa trocar carteira, armário, não sei o quê, tudo para preparar. Alguns, na minha escola, é proibido, mas a gente tem alunos, eu soube também, que assumem sala, porque o professor fica 20, 30 minutos em reunião, e eles têm que ficar em sala com o aluno. Se acontece, Deus me perdoe. Uma desgraça é que um aluno deu uma cadeirada no outro lá. A culpa é de quem? O BM da galerinha aí não vai defender a minha matrícula, não. Não vai defender. E muita gente não reclama por quê? Vou responder aos colegas que falam de segurança, dos canais de assédio. Eles não confiam nos canais de ouvidoria. Eles não confiam. Então, às vezes, eles falam conosco que somos auxiliares e, para a gente repassar para o sindicato, o Tiago está aí, eles sabem, os representantes sabem, para ver o que pode ser feito, que ninguém tem coragem de denunciar. Eu não tenho coragem, eu não confio, no canal de ouvidoria da MGS. Já falei isso na frente do meu supervisor. Eu falei, eu não tenho coragem, vai ficar por isso mesmo, não tem que depender de mim. E sobre o salário-família, aquela salário-família que não recebem, uma colega da minha escola, ela foi lá, ela falou, mandou e-mail, mandou e-mail, ela tem todos os e-mails, imprimiu tudo. Ela falou, ninguém me responde, eu vou lá. Ela falou com a direção, a direção entendeu, liberou ela mais cedo, ela foi lá, no horário que tinha agendado. Não, a gente não atende, só e-mail. Ela falou, mas eu estou mandando e-mail desde novembro. Isso ela falou comigo, agora em maio. Entendeu? Então, são essas questões. Obrigada por saber que sua porta está aberta, Madre Antônia. Farei uma visita em breve, tem algumas questões a tratar. Está bom? Obrigada e desculpa de novo por exceder, gente. Obrigado, Cristiane. Olha só, gente, tem muito problema aqui, que foram apresentados. Oi, foi não? Mas você vai ter que falar no microfone, mas eu te dou um minuto. Qual do horário? Ela vai estourar daqui a pouco o prazo. Aqui, olha, olha, Jaqueline, não é? Vocês me desculpem de estar falando agora, mas eu queria questionar e pedir encaricidamente para que vocês revejam também o ticket alimentação, porque quando nós adoecemos, nós também comemos. Por favor. muito bem, Jaqueline, então, nós temos aqui uma série de problemas e são muitas questões que precisam ser resolvidas em uma negociação com o sindicato. Exatamente. Aí nós voltamos na primeira coisa que eu falei lá atrás, porque, segundo o sindicato, há uma má vontade da direção do MGS, daqueles que são os prepostos da MGS, que representa a empresa numa negociação com o sindicato. E a primeira coisa que nós conseguimos fazer aqui, através da Maranhão Antônia e do superintendente Carlos Calazans, foi agendar uma reunião na superintendência do Ministério do Trabalho. Parece que houve acordo, Elton, Elton ou não? Elter, Elter. Parece que houve acordo dos representantes aqui da MGS junto com a representação do sindicato. vários questionamentos foram colocados aqui sobre diversos pontos. Eu não sei se o Elter e o Romulo... Ih, gente, deixa eu botar meus nomes aqui na minha frente. É Romulo mesmo. Se eles querem responder alguns, se mais alguém quer fazer o uso da palavra aqui na mesa, nós estamos chegando nos finalmente, mas, durante a audiência, nós fomos recolhendo aqui, o pessoal da equipe técnica aqui foi recolhendo uma série de requerimentos, foi elaborando uma série de requerimentos. Eu gostaria de fazer uma rápida leitura, depois que quem quiser falar, falar, só para o pessoal ter ciência, que vai ser aprovado na próxima reunião da Comissão de Trabalho, porque eu não estou com coro aqui nesse momento. Mas, na próxima semana, para a gente encaminhar para os órgãos responsáveis, frutos dessa discussão. então, o Elton, você quer falar, eu vi que você foi anotando aí alguns questionamentos, Rômulo e o Anderson, mais alguém quer falar? E o Tiago. Nós estamos de acordo com a reunião no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho sempre foi um palco de diálogo muito efetivo, seja com o Calazan, seja com a doutora Alessandra, e com o sindicato, a gente pode separar as pautas por tema, para a gente ter produtividade lá, separar o dimensionamento, a última coisa que eu queria só falar é realmente da evolução da quantidade que nós estamos buscando para reduzir a carga de trabalho, do auxiliar de apoio educando, e fica o nosso compromisso de comparecer nessa próxima sentada, e, deputado, agradecemos a abertura do canal de comunicação aqui com a Assembleia também. Muito obrigado. Ok, Walter, passa a palavra para o Rômulo. O Rômulo quer fazer isso? Vou aproveitar o momento. É bom agradecer a presença de vocês. Eu anotei aqui, caso a caso, algumas questões que eu estou entendendo que são de rápido ajuste, outras a gente vai ter que pensar soluções mesmo, porque tem, envolve aí tecnologia, e um monte de coisa que eu preciso abordar. Peguei os casos específicos que eu entendo que eu consigo resolver rapidamente e vou retornar aqui pontualmente para as pessoas que citaram coisas que a gente pode avançar rapidamente de forma mais imediata. E agradecer novamente. Muito obrigado. Obrigado, Rômulo. O Anderson. Baiva Rocha. O meu é só agradecer novamente, Betão. Acho que daqui a gente traz alguns encaminhamentos de termos outros órgãos de controle que possam participar e as coisas seguirem, porque a gente está cansado disso. Você faz, faz, e as coisas não caminham da forma como a gente deseja. Então, tendo esses órgãos que ajudam no processo de controle das condições de trabalho, entre outras coisas, é fundamental. Eu queria só fechar o seguinte. De fato, a gente vive em uma cidade que é maquiada. E aqui foi demonstrada a questão que a realidade dentro das escolas é desesperadora. E, diante do desespero, de fato, a gente começa até, entre os próprios trabalhadores, a achar que o problema está dentro da escola e, de fato, é a política que é adotada que nos leva até a gente se enfrentar dentro da escola. Sejam vocês, entre vocês, nós, professores, entre os órgãos, porque o desespero é tão grande da falta de política e de atendimento dentro das escolas, que sejam as faltas e condições dos próprios professores e professoras, a falta de verbas dentro das escolas, a situação que vocês viviam, venceu dentro da escola, às vezes, faz com que a gente até ache que o problema está dentro da escola, mas os trabalhadores precisam compreender que, se a gente não se unifica, a gente fortalece o outro que não veio aqui, que é o prefeito, que é o responsável por ter feito o contrato com a MGS e não fiscaliza da forma como tem que fiscalizar. E a própria MGS assumiu alguns cumprimentos, a gente espera que avance. E eu só termino, Betão. Sim. Novamente, todos aqueles que falaram aqui, que os nomes foram anunciados, que a gente acompanhe, para que as companheiras e companheiras não sofram lá na ponta perseguição daqueles, como o Tiago já disse aqui, os supervisores ou supervisoras que vão chegar lá na ponta para querer conversar com os senhores. Por que você falou, por que não falou? E os trabalhadores nos informem se isso acontecer, para que a gente possa remeter à comissão de trabalho para ter esse controle, porque, de fato, o que foi dito aqui é a pura verdade, é o que as pessoas venciam, para que elas não possam ser perseguidas, sejam enviadas para outro lugar, tomando balão, advertências, porque o que nós queremos é trabalhar de forma tranquila. Hoje, o que vem acontecendo, ninguém trabalha de forma tranquila, nem dentro das escolas, nem tampouco nas formações, como foi dito aqui, que não são formações, são deformações, porque impede o trabalhador de até dar opinião da realidade que ele vencia das escolas. Então, mais uma vez, obrigado, esperamos que, de fato, as coisas sigam, e, se não resolver, como o trabalhador já vem dizendo aqui, já estão cansados, e o cansaço leva a quê? a pedir fora MGS. Obrigado, Anderson. Eu também me interessa também saber se houver alguma retaliação, principalmente se partir de pessoas indicadas por cargos políticos, reparentes de política e coisas do tipo. Acho que é importante chegar aqui na comissão do trabalho também para a gente poder denunciar. Por último, o Tiago. Eu quero agradecer a oportunidade de ter tido essa audiência pública, agradecer também a MGS pela presença, eles são sempre solícitos em participar. Reforçamos a necessidade de a gente ter um diálogo mais efetivo com a MGS, e, quando a gente solicitar reunião, não vir com as histórias de que tem que mandar as pautas que a gente manda, mas a gente não consegue um retorno da MGS para as reuniões. O que o Anderson disse? Eu também quero reforçar a possibilidade de uma comissão para poder, e é uma coisa que a gente já pediu também, para poder ter acesso ao canal de denúncias, e aí a gente diz que os trabalhadores não denunciam, primeiro, porque exige que eles votem o nome, e aí a perseguição depois aumenta ainda mais. E, segundo, porque, infelizmente, a gente sabe qual a resposta que a MGS vai dar, que é que foi apurado, mas que não houve nenhum excesso por parte do supervisor. E também dizer que a gente não vai mais aceitar qualquer tipo de assédio por parte dos supervisores dessa empresa. E que a gente exige de verdade, Romulo, que sejam adotadas punições para eles, do mesmo jeito que eles punem a gente sem haver qualquer tipo de necessidade. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Eu vou fazer uma leitura aqui, rápida, dos requerimentos, só para o pessoal ter noção, mas eles, como eu disse, serão votados na próxima reunião da Comissão do Trabalho. Então, primeiro, requerimento, um pedido de providência para que seja revisto o contrato com a empresa responsável pelo treinamento dos profissionais de apoio aos educandos lotados nas escolas mudantes pais de Belo Horizonte em razão das graves denúncias apresentadas na 14ª reunião extraordinária dessa comissão realizada no dia de hoje. Aliás, qual é o nome mesmo da empresa? Efeito. Efeito negativo. Efeito, da forma como se fala. Efeito. Está anotado aí, gente? Está, né? Obrigado. que seja encaminhado, o requerimento seja encaminhado a Minas Gerais administração, MGS, pedido de providência para que seja constituída uma comissão tripartista entre a Prefeitura de Belo Horizonte, MGS, e a representação sindical dos trabalhadores convistos a mediar, investigar e deliberar a respeito das denúncias de assédio no ambiente de trabalho envolvendo os trabalhadores contratados pela MGS lotados nas escolas municipais. Um outro requerimento seja encaminhado a MGS e a Superintendência Regional Trabalho e Emprego, pedido de providência para avaliar e adotar as medidas cabíveis nos casos das denúncias apresentadas no dia de hoje, que debateu a situação e as condições de trabalho dos trabalhadores da MGS lotados nas escolas municipais de Belo Horizonte, bem como a natureza dos contratos firmados entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a MGS. Requer ainda que seja encaminhado aos citados órgãos o link da reunião com o seu conteúdo completo. Outro requerimento, pedido de informações sobre os protocolos, canais de denúncia, mecanismos de auditoria interna e demais fluxos existentes na MGS para atuar nos casos de assédio moral praticado na empresa conforme denúncia apresentada na audiência de hoje. Requer ainda que seja informado o quantitativo de denúncia sobre assédio registrado na empresa e as respectivas medidas adotadas em cada caso. Outro requerimento, seja encaminhado a secretária municipal de educação, acho que é secretária, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o limite de alunos por profissional de apoio escolar na rede municipal de educação, bem como os estudos que embasaram essa definição. Um outro requerimento, pedido de informações sobre o quantitativo de trabalhadores da MGS que atuam a prefeitura de Belo Horizonte adoecidos e afastados, afastados, detalhando os motivos que sejam os afastamentos, bem como as medidas de acompanhamento adotadas para esses casos. Um outro requerimento, pedido de informações com substanciado no envio a esta comissão de relatórios, estudos ou deliberações que motivaram as transferências dos trabalhadores da MGS lotados nas escolas públicas de Belo Horizonte no período de 2023 a maio de 2024. Mais um requerimento aqui. Ah, tá, já é com o nome da empresa aqui, o primeiro é o pedido de providência para que seja revisto o contrato com a empresa efeito responsável pelo treinamento de profissionais de apoio ao educando. Então, para conhecimento aqui de todo mundo, acho que nós cercamos com esses requerimentos essas discussões. Pois não, só sugerir um requerimento também que apareceu muito sobre o salário família, se a gente não faz um requerimento também sobre o pagamento do salário família, que é uma questão. sobre o que? A carga horária? Mas essas discussões todas vão entrar na reunião da superintendência com o sindicato, mais a MGS. Está claro, pessoal? Beleza? Podemos encerrar? Está todo mundo com fome aí? A presidência informa que essa reunião poderá ser revista no portal da Assembleia, assim como as apresentações que tenham ocorrido, os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se à comissão, a comissão do trabalho para a assistência, o dia e a hora da reunião. Então, todo o conteúdo vai estar lá na reunião, vocês podem, no site da Assembleia, vocês podem assistir na íntegra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem, gente. Parabéns aí para todos e todas.